Todos os residentes da zona Q9 devem permanecer em suas casas durante o toque de recolher. Trabalhadores do Grande Centro, utilize os meios de transporte subterrâneo devido ao deslizamento proveniente da explosão do transportador de carga central. Repetindo, todos os residentes da zona Q9 devem permanecer em suas casas durante o toque de recolher. Passível a exterminação caso desespero e ordem máxima. Ah merda, deixa eu te contar, viu amigo cigarro pra chuva é o cacete. A galera da crioteca acha que engana alguém? Palhaçada. Nossa, e aí bolhudo, dá pra ser ou tá difícil? Tô com fome aqui. Calma amigo, calma. Só perguntei. Não é como se tivesse muito cliente pra atender, né? Ou um planeta pra voltar. Valeu campeão. Pode ficar com o troco. Acho que precisa desses blanques mais do que eu. Cê não acha que tá atrasado não, tio? Pelo amor de Deus, Ryzen. Fala pro Santiago que eu tô comendo. É claro. Eu vou falar pra ele respeitar o teu metabolismo e talvez, assim, quem sabe ele te deixa vivo mesmo não concluindo o acordo. Foi ele quem te enviou aqui? Cê sabe que sim. E eu acho melhor se acelerar antes que ele venha pessoalmente até aqui. Tá bom, tá bom. Jesus Cristo, não é como se eu fosse sair correndo. Ah, não é não, tio. Engraçado. Eu lembro de uma vez. É diferente. Vamos. O que você quer? Aos olhos do líder, cairemos. Aos olhos da queda, nos tornaremos líderes. Bem-vindo, Ryzen. Chique. É bom te ver também. O Santiago está esperando vocês. Obrigado. Anda, Chique. Vamos. É, parece que nós estamos muito felizes em me ver. E não estão mesmo, não. Ryzen, olha. A gente poderia... Vamos começar. Salva tua saliva pro Santiago. É ele quem tu tem que convencer a não deletar a sua cabeça. Você só tá aqui por conta da troca. Lembre-se disso. Assim como o terceiro escudo lembra quando você deixou a gente na mão. É, não foram os únicos que eu deixei na mão. Isso você pode ter certeza que eu acredito. Pode fazer as honras. Grande, Chique. E aí, rapaz? Por onde você tem andado? Sabe como é? Multiverso grande. Tava indo de um lugar pro outro, conversando com umas pessoas aqui, negociando com outras ali. Nada muito além do padrão. Ah, é? E me diz. Fudeu com a operação de quantas delas entregando pros bots. Olha, Santiago, eu não vim me redimir. Não com vocês. Me mostrem o pacote, por favor. Ah, ok, ok. Como você quiser. Aqui está. Como vou saber se é o verdadeiro? Olha, meu querido. Me mostre sua parte do acordo e quem sabe nós não... conversaremos. É, Chique. Parece mesmo um disruptor modal. Onde você conseguiu isso, hein? A patrulha fornece e a patrulha protege. Patrulha? A patrulha é um mito. Mitos não ganham guerras nem dão lucros, Chique. Mas me pergunto. Se você realmente conseguiu isso de um mito, quem garante que ele funciona? Nós... temos que testar, não é? O quê? É claro que funciona. Jogue em qualquer bot lá fora que você vai ver que funciona. Ah, caro, Chique. Você deve achar mesmo que eu sou burro, não é? Você só pode achar. Como se... sua palavra valesse de algo. Você já traiu o terceiro escudo uma vez e eu não posso achar que traia de novo. Segurem ele. Não, Santiago, por favor. Ora, por que você não me demonstra da melhor forma como a arma que desestabiliza até botes funciona... sendo você mesmo minha cobaia? Não, Santiago, não é isso, cara. Seu tempo acabou, garoto. Espero te encontrar no... Senhor, temos uma invasora. Ora, acabem com ela. Ela é imparável, senhor. E está indo pra... Mas o quê? Acabem com ela! Que... Quem é você? Tava demorando, hein? Achei que não vinha. Pode me ajudar a levantar? Ei, calma. Eu vim ver se você tinha coragem de dar as caras de novo e aparentemente não foi só a patrulha que você traiu, não é, Tiki? Bom te ver também, Verônica. Onde? Você estava com a cabeça pra se meter com o terceiro escudo? Você nunca pensa direito? Olha, eu não menti na mensagem que eu te deixei. E mandei pra você porque sabia que você era a única lá dentro que podia dar o braço a torcer. Eu realmente quero me redimir. Eu não vim aqui dando o braço a torcer. Eu vim aqui acabar com a sua raça, pessoalmente. Nada do que você me oferecer vai mudar o fato de que tudo está ruim no nível que está por sua causa. Eu sei. Mas eu vim aqui negociar algo que pode mudar. Algo que pode vir... Guarda sua saliva pros fantasmas, Tiki. E mande um abraço pra... É o Chip dos Santos. O quê? É o Chip dos Santos. O pessoal do terceiro escudo achou, por acaso, o código dando sopa. Parece que ele se misturou na reconfiguração da realidade também. Eles nem faziam ideia do ouro que estavam tocando. Mas, tá aqui. Você tá me zoando, né? Pode achar o que quiser, mas é ele. É a chave pra reverter tudo. Tá. E o que você ofereceu em troca? O disruptor modal da patrulha. Ok, eu admito que roubei algumas coisas antes de me separar de vocês, mas foi por uma causa nobre. E olha pelo lado bom. Eles não ficaram com ele. Se não fosse por mim, eles ainda teriam o Chip e o disruptor? Ou você tinha outro plano brilhante na manga? Eu ia pensar em alguma coisa. Eu te odeio mais do que sempre odiei o Felipe. Por falar nisso, existe a chance de eu ver ele e o resto do pessoal? Sem chance. Não espero que eu confie em você de novo, queridinho. Me dá o Chip que... Tiki. O que está fazendo? O disruptor modal pode desestruturar qualquer código de até nível 7 de complexidade, não é? Talvez eu devesse tentar desestruturar o Chip. Quem sabe ele está abaixo desse nível. Não seja burro! Você sabe que o Chip está acima do nível 7. Mas mesmo não deletando ele, o Chip se tornaria inutilizável. Então é melhor não me deixar fazer isso, né? Tiki, se você quer se redimir com a patrulha, me dá a porra do Chip que a gente... Desculpe, Mendes, mas quero levar pessoalmente ao Felipe. Acho que você entende, não é? Ai, tá. Você continua insuportável. Eu continuo tentando. Vamos logo. Eu espero que os bots consigam deletar você antes de... Ah, querida, não é como se eu fosse da margem para ser deletado. Igual uma certa carioca... Mencione meu delete de novo e eu não tô nem aí se o Chip vai ser destruído com você quando eu te explodir. Você não faz ideia do que eu passei. Das eternidades que sofri tentando me reentender com o meu código perdido em si próprio. Não faz ideia de como ele é. Nunca viu a cara dele. Crow. E quem mais? Você não tem coragem e nunca vai ter de olhar direto nos olhos daquela besta. Desculpa, eu... Foi uma piada. Da próxima vez, guarda pra você. Vamos? E agora, comandante Trax? Mantenha o sinal aberto. Precisamos tentar recuperar aquele satélite a todo custo. É só manter o... Isso, o código que te ensinei. O sistema da crioteca vai tentar lutar contra a invasão igual nos treinos. Mas apenas deixando estável o trabalho se completa por si só. Estamos confiando em você, Fábio. Certo. Trax. Uma palavrinha. Claro. Continue mantendo o sinal aberto, Fábio. O que foi, Irina? Eu senti a matriz geral se mexer. Cheguei a comentar com vocês que existia a chance do código que continha o chip de Santos ter sido salvo na reformulação, certo? Sim, mas perdemos boa parte do monitoramento quando a crioteca recuperou os satélites. Eu estou sentindo o chip. Ele está no prédio. Se aproximando. O... o quê? Como isso é possível? Temos que falar com o Felipe e o Larissa imediatamente. Eles já estão na reunião. Creio que devemos esperar. Onde está a carioca? Ela... Ela saiu. Diz que tinha algo a resolver, mas estou sentindo a mente dela se aproximar também. Espere. Ela não está sozinha. Também sinto isso. Será que ela conseguiu recuperar o... Ah, era só o que faltava. Oi, pessoal. A base está mais... aconchegante, né? Tivemos que nos mudar para essa latrina de prédio após você entregar a nossa última posição. Carioca, o que está fazendo com esse esfoloca? Acreditem. Eu não queria estar com ele também. Mas o motivo talvez valha a pena. Está com o chip do Santos, não está? Na verdade... estou. Ainda tenho que me acostumar com você sendo meio vidente igual Trax. A única coisa que eu não queria ter que ver era o Tiki de novo. Ai, ofendeu? Espero que tenha ofendido mesmo. Se foi ele quem recuperou o chip, não é confiável. Nada do que ele fez foi confiável. Veio atrás de redenção, garoto. Sim, pessoal. Por favor. Me deixem entrar. Eu sei que eu vacilei... Vacilou. Acho que está reduzindo um pouco o que fez. Eu sei. Eu só... Eu preciso falar com o Felipe. Ele está em reunião. Deixe, Trax. Mudei de ideia. Acho que vale a pena interromper a reunião dos cabeças. Vamos até lá. A Criotec controla os satélites. E Crow controla a Criotec. Os satélites têm ficado cada vez mais complexos de se invadir. Talvez, trazendo deles para o chão, conseguiremos utilizar seu sistema de análise em uma rede pirata? Eu posso tentar criar uma rede etérea. Talvez Pavilov não ajude com o meu campo. É uma boa ideia. Clarissa, não acha arriscado? Os satélites estão conectados com a matriz geral. Eles se tentam em rede, mas forçar unicamente seu campo mediúnico para isso... Como disse, Pavilov não pode me ajudar. Talvez, utilizar outros médiuns... Não temos mais médiuns na patrulha. Você sabe. É muito arriscado. E qual outra ideia você tem, Gal? Talvez uma que não envolva você morrer com seu campo energético queimado. Pessoal, não é hora para discussões. Talvez seja a única hora. Precisamos resolver isso já. Pessoal? Agora não, Trax. É... É importante. Aconteceu alguma coisa? Bem... Digamos que velhos conhecidos vieram nos visitar. Oi, pessoal. O que você está fazendo aqui? Eu vim conversar. E talvez ajudar. A gente se lembra da sua última ajuda. Gente, eu só... Fora. O quê? Eu disse fora. Se não for pela porta, será pela minha arma. Olha, nada do que eu falar vai adiantar. Mas talvez isso adiante de algo. É... É o chip. O chip para resetar Crow? Onde... Onde conseguiu isso? Tive minhas andanças. E tenho meus contatos. Eu queria me redimir e achei que trazendo isso seria a melhor forma de fazer. Trax, consegue verificar se é realmente o chip? Não se preocupe, Felipe. O código dentro dele é o mesmo que Santos criou. Se salvou na reconfiguração do Simulacron. Mesmo que tenha ficado perdido todo esse tempo. Foi... Foi você, Irina. Você que salvou o código? Dei boa parte de minha essência para salvar tudo que consegui durante a remodelação de Crow. Um grande foco foi em como conseguir manter isso. Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Acho que isso serve de água, então, não é? Sim. Obrigado. Pode ir agora. O quê? Você se redimiu. Pode ir. Mas... O quê? Achou que entrar aqui dá isso pra gente e ficar automaticamente perdoado? Não seja higieno, Tic. Mas isso é... É o quê? Injusto? Injusto foi você ter devolvido a moeda de Gulliver pra ele. Perdemos quase todo o nosso pessoal e recursos pra recuperá-la. Pra termos uma mínima vantagem nessa batalha. Você ter dado pra ele fez perdermos o pouco que tinha sobrado e tudo ter sido em vão. Agora, o programa caótico que prendemos por anos, mesmo que em outra versão do sistema está ao lado do grande líder da ordem multiversal, o tornando mais poderoso que tudo e todos. Mais poderoso do que o enfrentamos em qualquer outro momento. E em constante evolução. Tudo graças a você, cara. Agora, vá. Felipe. Por favor. Vá embora. Eu não tive escolha. Ah, me poupam. Felipe, quer que eu tire esse cara daqui? Por favor, eu imploro. Eles estavam com a Bárbara. Não me venha com essa, Tick. Minha filha. Eles tinham minha filha. Crowe iria deletar ela se eu não o ajudasse. Não espero que você entenda o que é arriscar tudo, até mesmo a realidade em si, para proteger alguém que você ama, mas... Mas, por favor. Eles deletaram ela mesmo após eu entregar a moeda à Gulliver. Tudo que eu quero agora é que esses programinhas filhos da puta tenham o que eles merecem. Já chega de joguinhos. Trax, me ajuda? Mendes, espere. Dê um tempo. Por favor. Eu imploro. Me ajuda a tirar tudo desses filhos da puta que tiraram tudo de mim. Você tem mais alguma coisa que possa nos ser útil? Eu ainda sou muito bom com uma arma. Trax, mostra um dos quartos vazios no terceiro andar para a Tick. Felipe, o que... Ainda temos uma biobomba e alguma câmera de vigilância armada? Felipe, o que você está... Responda, Trax. Ainda temos? Creio termos algumas sobressalentes. Coloque uma biobomba em Tick e duas câmeras em seu quarto. Qualquer gracinha, mande ele para o inferno. Felipe, é sério que... É uma ordem. Tudo bem então, senhor conselheiro. Vamos que te ajudo, Trax. Obrigado, Felipe. Obrigado de verdade. Acha mesmo que foi uma boa ideia? Eu ainda não sei. Mas, se ele trouxe o chip até nós... O chip pode ser alguém difícil e prejudicial. Mas, se o ódio dele move ele para algo que pode nos beneficiar... Seria bom aproveitar isso. É um risco, mas... Um que pode valer a pena. Só espero não ser o mesmo resultado do último risco que corremos com ele. E como está, Irina? Mais estável? Nos últimos meses, tem se tornado mais tranquilo de lidar. E sem se gastou muito com a manutenção dos códigos durante a reformulação. As fraquezas continuam, mas tendem a diminuir. Tal qual o meu poder geral. Tente descansar. Vou aos meus aposentos. Caso alguém precise de algo, é só me chamar. Também estaria ele fora, caso queiram algo. Tudo bem, Felipe. Vamos ficar de olho. Com licença. Enfim, Assos. É, enfim. Marissa, meu bem. Desculpa ter falado daquela forma com você. É, não foi nada legal. Pensar que durante todos esses anos preso, pensar que tivemos que passar por descobertas como a realidade é uma mentira, e depois um reboot dessa realidade em si, para eu poder te ter de novo comigo. E pensar que você pode estar se arriscando. Eu não posso permitir. Eu não posso permitir que eu te perca de novo. Galpa. Por favor, Larissa. Eu não posso. Galpa. Tá tudo bem. Eu tô aqui e eu vou ficar aqui. Da mesma forma que eu não ousaria deixar você escapar de mim como aconteceu, eu nunca me perdoaria se te perdesse de novo. Eu... Nunca faria nada que me arriscasse se não fosse seguro o suficiente para saber que eu ainda vou te ver. Você sabe, não sabe? Eu... Eu sei. Você ainda precisa de um parceiro de dança, não é? Acha que eu vou me reacostumar a dançar sozinha agora que você voltou? Não, disso você não escapa. Eu sei disso. Vai dar tudo certo, Galpa. Eu confio em mim. Eu confio. Eu te amo. Eu sempre te amei. Você ter aguentado essa tortura toda e ter voltado pra mim... É. Eu sei que você me ama também. Bem... Eu... Eu vou para o quarto. Você vem agora? Vou ver se tem algum patrulheiro precisando de ajuda ainda. Te encontro em 20 minutos, pode ser? Traz pipoca, então. Precisamos terminar aquela série. Ué, o micro-ondas do quarto estragou? E quando é que alguma coisa da crioteca funcionou direito... Eu te espero lá. Tá bom. Barbalho? Irina? Tudo bem? Você estava nos escutando? Gosto de ver humanos conversando. Bom para saber como modelá-los. É desconfortável, mas... Ok. Posso lhe perguntar uma coisa? Pode, claro. Quando vai contar a ele? Sobre a criança? Eu... Ele precisa saber. Eu sei. Eu sei que... Estou pensando ainda, mas acho que... Capitão Larissa? Patrulheiro, o que aconteceu? Eles devolveram o sinal. Estavam nos monitorando. Estão lá fora? O que que tá acontecendo? Eu e Trax ouvimos as explosões. Tá tudo bem? Resistência contra a ordem multiversal conhecida por patrulha. Vocês estão cercados. Insistam imediatamente. Volveremos a passar contra o prédio. Quantos são? Sinto cerca de 80. E mais chegando. Temos alguma chance? Pegue as armas! Acorde os patrulheiros! Temos que defender até os... Abaixem-se! O que? O que aconteceu? Acho que... Aquela nave pela janela responde a sua pergunta, Verônica. Olá novamente, patrulha. Perdoe-me a intromissão. Mas há assuntos de urgência a serem resolvidos. Estamos entrando em seu perímetro. Estejam dispostos a ouvir. Podemos recebê-los? Não é como se tivéssemos escolha. Acham mesmo esse necessário, gente? Por mim, a gente explodia a biobomba agora mesmo. Agora, fica quietinho. Ai! Doeu. Com certeza mais em você do que em mim. Terminei com as câmeras. Calibrei com sensores telepáticos. Qualquer pensamento suspeito, elas serão ativadas. Tô terminando com a biobomba aqui também. Só, por favor. Não vai explodir ela por nada. Ah, mas eu tenho muitos motivos. É, eu entendo. Terminando aqui. Vamos, Trax. Eu... Eu quero agradecer, gente. De verdade. Eu não vou decepcionar vocês. Eu juro que... Quem era a Bárbara? Quê? Sua filha. Não sabia que tinha uma. Ah, ela... Ela apareceu no meio do caminho. No meio do caminho? É. Eu já tava na patrulha. Tinha pouco tempo. Mas recebi uma mensagem de uma antiga parceira que eu tive... Nas épocas de gangue. A Bárbara já tava com um ano de idade. Eu nunca vi nada tão lindo quanto aquela menina. Os pezinhos dela ficavam pensando pra onde eles iam correr. E o que ia fazer de tudo pra nada acontecer com ela. E nem o Felipe sabia? Me certifiquei de manter em segredo, sabe? Envolver uma criança nessa encrenca toda era... Meio insano ao meu ver. Me encontrava com ela e com a mãe em segredo entre uma missão e outra. Não que tivéssemos uma relação ou sequer um apego eu e a mãe dela. Era tudo pela Bárbara. Até que um dia, quando fomos nos encontrar... A mãe estava sendo deletada por três botes que pegaram a nossa filha. E eles tinham uma mensagem. Do Crow. E você cedeu? Eu sei que cedi. É claro que cedi. Eu podia ter pedido ajuda? Podia ter contado pra vocês e ter tentado fazer alguma coisa a respeito? Podia. Mas não duvide do desespero e da burrice de um pai quando sua cria é ameaçada. Eu quero realmente me redimir. Se está falando isso pra Titi aqui desativar a bomba, não vai rolar. Não. Não é por isso. É a verdade. Eu vou fazer o que for preciso pra ter o sangue deles nas minhas mãos. Esperamos que sim. Boa noite, Tiki. É. Boa noite, pessoal. E novamente, muito obriga... Caralho, o que é isso? Fica aqui. Merda. Resistência contra o homem multiversal conhecida por patrulha. Vocês estão cercados. Desistam imediatamente, vão direitos a avançar contra o prédio. Merda. Escudo tático. Que porra foi? Tiki, conosco. O que está acontecendo? Dremons. Eles querem falar conosco. E quanto aos bots? Creio que os visitantes tomaram conta deles. E não vamos deixá-los esperando. O que querem aqui? Precisamos discutir assuntos de extrema importância. Nós nos desculpamos pelo que ocorreu na Cidade do Sul. Mas o presente é o que importa. Por favor, entrem na nave. Pelo que fiquei sabendo, esses aí mais atrabalharam do que ajudaram. Não nos faça pedir novamente. Depois a gente escute, Verônica. Vamos. Larissa? O que aconteceu? Nada. Só que o campo deles é muito forte. Eu fiquei meio zonza. Você acha mesmo uma boa? Entramos na nave? Tá tudo bem. Vamos entrar. Vejam bem-vindos novamente, patrulheiros. Estamos de encontro pessoalmente a vocês. Por um motivo de extrema importância. Realizamos descobertas um tanto quanto poderosas. Que podem ajudar vocês em seu processo. Vocês já fizeram estrago demais na patrulha. Além de ajudar e destruir por completo a nossa realidade. Por que devemos escutar vocês? Admitimos que nossa análise foi imprudente. Os códigos estavam bagunçados demais para chegarmos a um resultado conclusivo, correto. E pedimos perdão por tal inconveniente. Inconveniente? Vocês foram diretamente responsáveis pela eliminação da nossa realidade. Eu, Verônica e Irina, estávamos na matriz do sistema estudando formas de resolver a equação e tínhamos achado... Nós sabemos. E como fora dito... Nós pedimos perdão pela imprudência. O grande ponto é que devido ao nosso erro, nossa realidade está potencialmente comprometida. Como assim? Temos percebido que o programa de reparo de vocês tem exercido funções anômalas à sua função original. E que seu núcleo de corrupção irá entrar em colapso muito em breve. Não sabemos ainda qual o objetivo de Crown. Mas em não muito tempo... Sua influência chegará em nossa simulação. Já sabíamos disso. E não vieram aqui falar algo que já sabíamos, não é? Não, descobrimos coisas de pertinência acerca de todas as simulações. Entramos em certas camadas que nos deram acesso a um sistema muito mais vasto que as simulações em que vivemos. Chegamos a um nome. Spatium Cines. Spatium Cines. Spatium Cines. Spatium Cines. Desculpe, mas... Spatium Cines. 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 É o espaço da rede entre esses processos E é tal rede Que necessita ser cortada Como assim cortada? Como for adito, prima aula é simulação fundamental Caso a rede não for cortada O programa fundamental Da simulação fundamental Se espalhará por todas As simulações Fora A corrupção Em si As baterias atômicas ainda são um problema Sim, e em repartição Prima Aurea Usa de fonte de energia Das outras simulações E é por isso Que viemos Como pedido de perdão Iremos lhe mostrar Uma informação que pode ajudá-los O que é? Descobrimos ao analisarmos os dados Conectados da Spatio Cines Que a Creotec Existente na simulação de vocês É um espelho De uma corporação existente Fora da simulação Em si Um espelho conectado A todo sistema da base Em que a simulação se encontra Os dados finais da rede Mostram uma última atividade Há milhões de anos Uma colocação de painéis solares Não ativados na base Ao entorno Da simulação Como fonte alternativa de energia Espera Estão dizendo que Da mesma forma Que seria possível Ativar os painéis Pelos sistemas de Creotec Do lado de fora O sistema interno espelhado Criado por Crow Também permite que seja Ativado internamente Porque ele criou o espelho Da corporação externa Aqui dentro Se for o caso Creio que para futuramente Controlar a base em que estamos Interna e externamente Você sabia disso, Irina? Tem coisas que nem mesmo Os programas sabem Crow deve saber disso Apenas por estar na cabeça Da matriz Aquele maldito Ele deve ter mais planos em mente Então seria possível Ativar os painéis solares Pelo prédio da Creotec Sim Nossas simulações São movidas a energia solar E isso impede A corrupção delas Caso ativem a de vocês A simulação não terminará E potencialmente A corrupção poderá ser parada Isso Isso é incrível Pode nos ajudar? Não podemos nos envolver Mais com Prima Aura Sem nos comprometermos Iremos cortar Vocês da rede Como assim? Vocês podem salvar A simulação de vocês Mas caso não consigam Não podem deixar Crone Fugir para as demais Boa sorte, patrulha Vocês sempre tiveram Esperem! Eles foram embora E tem algo diferente Eles falaram que iam nos cortar Não sinto mais a presença De nenhuma outra simulação E Void Também não sinto Nenhuma ligação a ele Estamos sozinhos Felipe E agora? Bem Pela primeira vez Temos um plano, não? E acho que os Dremons Deram mais uma coisa Para nos ajudar com eles Isso é Um satélite? Fundamental para fazermos Nossa rede, pirata E acho que você nem vai precisar De seu campo mediúnico Barbalho Ele vai fazer por si só Sério? Isso é Isso é muito bom É Eu concordo Ok pessoal Temos pouco material para trabalhar Mas já temos uma ideia do que fazer E o que vamos fazer? Precisamos visitar a crioteca E ativar aqueles painéis Mas A sede de Crow É o prédio central de lá E é onde ativaríamos Os nossos painéis Então Que ele fique nos esperando Segur? Pois não O trabalho foi concluído Termina ao se exterminarem Reboot completo Foi uma honra Relatório de reboot Ciclo 1 concluído Energia corrente sendo reaproveitada De seus núcleos de baterias É possível agora enxergar os códigos Separar o claro do escuro Ver com o que posso trabalhar A manutenção está ocorrendo com sucesso Reboot 16.6% concluído Nível de corrupção Baixo Relatório de reboot Ciclo 2 concluído A remodelação alimentar dos elementos Através da porta de interface Tem se concretizado Os modelos de interação Entre os possíveis elementos Projetados no simuláculo Têm apresentado bons resultados A atmosfera do planeta central Tem se formado Tal qual seus nutrientes químicos gerais Como hidrogênio Oxigênio e carbono Kibbut 33.96% concluído Nível de corrupção Baixo Relatório de reboot Ciclo 3 concluído Com a atmosfera feita E os elementos em seus lugares Foi possível realizar a fusão De núcleos atômicos simulados Terras e continentes foram construídos Modelo encontrado para performar tal modelação Terra 2.256 Seis continentes E 17.883 núcleos de ilhas Separação concluída Com o sucesso Erro identificado Vida não pertencente a tais encontros Bolsão de códigos Da última reconfiguração Persistente não destruída Tentando localizar Bolsão Bolsão não localizado Protocolo ignorado Reboot 45.87% concluído Nível de corrupção Médio Relatório de reboot Ciclo 4 concluído Corpos celestes criados E expansão do simulacrum sendo performada Vendo possibilidade de reutilização de códigos De onde está vindo esse som? Ah, o Bolsão Códigos corrompidos da última reformulação Eu preciso localizá-los Não posso deixá-los mudar meu mundo Meu novo mundo Voltar a estaca zero? Não Não posso permitir Outros programas da matriz originária Maestros não serão mais úteis Posso excluí-los por inteiro de toda a chave central É você, não é? Bruxa russa Por que não consigo te localizar? Eu não posso permitir que carregue essas anomalias sujas para meu novo mundo Tudo chegou ao ponto que chegou por falta de controle Falta de ordem Imunda Apareça Creio que possa recuperar o antigo último entrópico Sua configuração pode vir a ser útil na nova interface Reboot 59.1% concluído Nível de corrupção Médio Relatório de reboot Ciclo 5 concluído Estabelecendo vida animária não consciente no mundo Códigos de vida marítima e terrestre sendo Comuncretizados Processo evolutivo Evolutivo simulado Pare com isso Onde você está, bolsão? Processo evolutivo simulado Preparando terreno para a população humana Pare, Prostimunda Onde você está? Você vai bem-vindo aqui Esse mundo será controlado Será correto, justo Não terás quase para falhas Para variáveis, ouviu bem? Eu vou te encontrar, bruxa Eu vou te encontrar Reboot 74% concluído Nível de corrupção alto Relatório de reboot Ciclo 6 concluído Vida humana inteligente sendo promulgada e criada Estabelecendo processos sociais Criando memórias e pessoas Criando protocolos de segurança Patrulha Encontrar e destruir patrulha A variável é uma ameaça A patrulha está com a bruxa A bruxa sabe demais A bruxa entende demais Maestra imunda Ela me mostrou o caminho Reboot total Eu voltarei a estar preso Não posso permitir isso Milhões de anos para me mostrar Que esse mundo precisa de diretrizes E apenas eu posso dar essas diretrizes Reboot 98% concluído Nível de corrupção Nível de corrupção Alarma Subscreva Nível de corrupção Baixo Relatório de reboot Ciclo 7 concluído Observar e se afastar da remodelação Função repousar Controlar sendo ativada Tarefa Encontrar chaves de acesso centrais Subtarefa Rever relatórios periodicamente Procurar falhas e reparos no simulacro No mundo Em seu mundo Fim de relatório É sempre um bom dia Quando o líder da ordem multiversal Te chama para tomar café Não é mesmo? E como está hoje? Estava revendo alguns relatórios antigos E eu não consumo alimentos E você não faz ideia do que está perdendo Seu café é bem melhor que o da cafeteira da sua empresa Agradeço Mas você sabe muito bem que não é uma empresa O que tem achado da reformulação Caro Entrópico? De novo essa pergunta? Bem Tem ficado mais controlada Coisa que não me agrada Mas acho que é seu processo Não é? Você se lembra de quando eu achei a chave para Spatium Cines? Não lembra? Quando eu achei Se não fosse a moeda Acho que não teria tido muita chance E é exatamente sobre isso que quero falar Veja Entrópico Ao descobrirmos as chaves para o mundo externo E criarmos um espelho aqui dentro Para controlar um pouco do que tem lá fora Algo vem pinicando minha mente Está com alguma ideia? Gostaria que se lembrasse de outra coisa Bastante nostálgico hoje, hã? Chegou a conhecer Fernando Antunes? Aquele argentino? Da versão passada? Sim Lembro de ficar confuso com o conceito gerado por ele da fábrica quando a vi Parecia quebrar os códigos de propósito Uma linguagem peculiar que ele utilizava, não? Creio que podemos usar algo a nosso favor O que está falando de fazer na prática, senhor? Não é óbvio? Magia é como respirar Quando você racionaliza o processo e pensa sobre ele Pode acabar perdendo o controle estável do ato Quando apenas está o fazendo por si só Então mantenha-se respirando Pode se levantar, Felipe Eu ainda tenho algumas dúvidas, Irina Se me permitir Ainda está respirando? Sim, estou E o continua a fazer quando ele lembra do processo em si Ótimo Pode perguntar Larissa e Tracks já tentaram me explicar Você também, mas Ainda não entra muito em minha cabeça Como a magia pode funcionar em um mundo simulado onde tudo é controlado? Quer dizer Entendo você como um programa com mais funções do que nós conseguir fazer isso, mas... Achei que os programas fazem magia programada E não fazem? Eu era chamada de bruxa até mesmo entre os outros programas Não é exatamente assim que as coisas funcionam E como funcionam? Tal qual os códigos da matriz, magia é uma linguagem Uma linguagem adaptativa que retorce a interface ao seu redor Sempre expansiva, sempre adaptável E o que posso fazer com ela? Pode fazer o que quiser Essa linguagem está ligada à intenção A direcionamento Ela coexiste com a interface padrão em um mesmo espaço Mas é volátil e está sempre se reprogramando Uma pode interferir com a outra Mas não se misturam Como a água e o óleo em um copo? Exatamente Se lembra da sua escola, não se lembra? Eu me lembro sim Você tinha a intenção de afastá-los de você Direcionou com linguagem exagerada Como um tiro ao invés de um soco Mas a intenção se manteve Tendo a intenção O direcionamento pode ser canalizado para o que quiser E o que o senhor está dizendo? Controlar o resultado da moeda Da mesma forma que o senhor fez da última vez? Obrigado Prefiro que essa versão da realidade Mantenha sua forma entrópica Sem deletar a entropia Achar uma forma de dobrar seus próprios códigos Com as intenções corretas E assim ter o resultado que deseja Eu não sei, Crow Isso não me parece muito Qual o ponto disso? Venha comigo Onde estamos indo? Não estamos indo a lugar algum O lugar está vindo a nós Criei essa simulação para treinar como canalizar o seu direcionamento Deixe que a simulação flua por você tal como a magia presente em suas entranhas Não controle Apenas permita Eu... Eu creio que estou entendendo agora Muito bem Então O... O que? Irina, o que? Mande eles embora Pavlovna, que porra? Mande os demônios embora da sua escola, Felipe Eu... Eu... Intenção Direcione a sua intenção e mande eles... Encerrar treinamento O que foi isso, Felipe? Desculpe, eu... Eu ainda não sei se estou pronto Felipe Se você não mandá-los embora, eles nunca irão Você mandou embora os que chamou em olhos brancos, não foi? Sim, eu mandei E como os mandou? Eu apenas quis que eles fossem Por que não quer que os da sua escola vão embora? Eu... Pessoal, sem querer atrapalhar, mas temos notícias Podem nos encontrar na sala de reunião? Já chegamos lá? Continuaremos depois? A intenção deve ser sua, Felipe Mas sim, daremos continuidade amanhã Vamos ver o que descobriram É isso que o senhor queria me mostrar? E eu acho magnífico Os materiais são exatamente os mesmos da fábrica original de Antunes E para que recriá-la? O senhor Antunes era muitas coisas E podemos falar que Visionário era uma delas Ter a fábrica dele no nosso contexto Com as chaves de acesso ao mundo exterior Muda muito o jogo E nem mesmo a bruxa maestra poderá conceder o poder Mas para controlar a fábrica e sua força total Preciso que controle sua moeda O que pretende fazer com a fábrica? Qual o objetivo dela? Quer dizer... Para que Fernando a utilizava em primeiro lugar? Quando descobrir como rodar corretamente seu brinquedo Você verá E ficará tão maravilhado quanto ele Boa noite, pessoal O que descobriram? A gente estava vendo a rede pirata Deixaram ele mexer no satélite? Não se preocupe Ficamos monitorando Tiki conhece bem das tecnologias da Cryotec Melhor que qualquer um aqui E eu ainda estou com uma bomba na minha corrente sanguínea Não seria tão burro Relaxa O que descobriram? Há uma grande atividade energética Ocorrendo há alguns dias no prédio central da Cryotec Muitos bots movendo recursos para lá E o que eles estão fazendo? Aí que vem a mágica Descobri como decodificar a planta agora Vou renderizar o modelo 3D do prédio Para todos nós vermos juntos Como uma grande família Vai logo Vamos lá O que é isso? Parece um centro de construção Alguma coisa industrial Eu sei exatamente o que é isso Ah, não me diga que... É a fábrica A fábrica de esqueletos Estão refazendo ela E... por quê? Eu não sei Só sei Que eu não vou ser morto novamente Quando for destruí-la Galpa Já iríamos a Cryotec ativar os painéis, não? Creio termos uma missão secundária, então Tiki Já que é tão bom com a rede pirata Venha comigo Temos um trabalho a fazer Enquanto aos outros Continue as pesquisas Bom trabalho Vamos lá, então Malditos Malditos Ah... Tá tudo bem, Galpa Amor Vamos pro quarto O que acha que estão tramando, Verônica? Ah Vindo dele não pode ser nada bom Você também o viu? Pelo portal A gente vai sair dessa vivo, né? Acho que nada nos mata mais Mas... Apenas ver a planta da fábrica me dá medo Será que... Não pense em ser uma arma em mãos, amigo A gente vai conseguir E ânimo O grande líder multiversal salvou 64 messages for biomes nessa versão Às vezes, tudo tinha um motivo Acho que finalmente estou pegando gosto por essa série Vamos descansar Eu te vejo amanhã Ok? Pode ir Vou continuar fazendo algumas pesquisas Boa noite, então O que eles estão fazendo? Será que consigo uma imagem em tempo real melhor? Reverter a polaridade... Por que isso agora? Que porta quer abrir, Crow? E o que acontece depois da fábrica ser ativada? Apenas as entradas para o infinito Apocalipseis Salve Um takam Apenas as entradas para o suco Apenas as entradas para a pedaça Amém. Amém. Ei, Galpa. Cadê a Larissa? Ela foi ao banheiro. Foi ela e Irina. Já já elas voltam. Com a Irina? Será que programas precisam usar o banheiro? Não vejo por que não. Somos todos simulados igualmente, não? É, mas ela é simulada pra mudar a gente. É uma hierarquia que deve ser respeitada. Beleza, mas o que tem a ver? Quando tava na aeronáutica meus superiores usavam o banheiro também. Acho que é uma hierarquia um pouco diferente. Senhores, não estão realmente discutindo se Pavlovna vai ao banheiro, Estão. E o que a gente vai fazer até elas voltarem? Não são as únicas atrasadas. Realmente. Onde está... Chega aí, gente. Desculpem o atraso. Onde você está, idiota? Na rua, fazendo trabalho pesado ou mal agradecida. Felipe pediu pra eu puxar alguns últimos contatos das gangues e facções. Os que ainda não me odeiam. E sobrou algum? Incrivelmente soa mais charmoso do que você pensa. Mas... esses contatos vão fazer ações fora do que planejamos? Na verdade, tudo dentro dos conformos. Serão peças fundamentais para o plano. Bem, o corpo de patrulheiros está na nossa frente. Tem até mais gente que eu achei que fosse ter. Não é um exército. Mas pelo menos dá pro gasto. Conseguimos reunir mais algumas pessoas. Ótimo. E o que é que falta pra começarmos? Larissa e Irina estão ocupadas. Elas já estão vindo. Ai, por que o cheiro de tudo é enjoativo? Você sabe muito bem o porquê. Que merda. Não tô nem conseguindo mais dançar com o Galpo direito. E sabe que não vai poder esconder isso por muito tempo, não é? Eu sei, Irina. Para de falar disso. Eu... tô pensando na melhor forma de contar pra ele. O Galpo já tá muito abalado com essa história da fábrica de novo. Eu... eu... eu não quero mais um motivo pra preocupá-lo. Bem... sabe que não posso te proteger em campo como deveria. Meu poder está bem enfraquecido. E tenho que espalhar os ritos de proteção para todos. Por que tá dizendo isso? Não quero que Felipe te coloque à frente do campo de batalha, podendo eriscar sua criança, não é? Olha, eu sei me proteger muito bem. Obrigada. Eu não acho que eu precise de... Realmente. Dá pra ver que está em sua melhor forma. Olha, você é a única que sabe disso. Eu preciso do meu tempo pra ver o que fazer e... e como fazer. É um fator muito complicante, dados os contextos. Você pensa em abortá-la? Não! O quê? Claro que não! Eu... eu lembro de falar com o Galpa, sabe? Antes... antes de tudo começar. Antes... antes dele morrer. Antes da gente sumir. E a gente meio que se escondia na patrulha. Não era muito bem visto patrulheiros terem relacionamentos. Éramos para todos bons amigos, por assim dizer. Claro que não dava pra esconder de todo mundo. Mas... Galpa era... Meu porto seguro lá dentro e... Eu era o dele. Nunca... eu nunca tinha sentido isso. Mas sabia que era o dele também. A gente... A gente... A gente sonhava impossivelmente de nos aposentar da patrulha. Eu sei, eu sei. Parece bobo. Mas... Eu tinha o sonho de voltar pro norte, sabe? Fazer uma casinha no meio do mato. De ter uma família com ele. Sempre... Tivemos a ideia de... Termos um filho. Parece... parece bobo. Ainda mais... Com tudo o que aconteceu. Bem... De qualquer maneira... Ele precisa saber. Para lidarem com essa situação toda. O seu sonho não é... Bobo. Como você apontou. Sem ofensas. O... O que sabe sobre sonhos humanos, Irina? Os maestros eram responsáveis por modelar culturas e guiar a humanidade nos moldes do mundo real. De forma dinâmica e responsiva. De acordo com cada simulação. Cada maestro era normalmente responsável por um país. Eu fui criada como maestra da Rússia. Mas minha função já foi trocada tantas vezes. Eu comunguei com vocês. Eu entendo o que move os seus sonhos e anseios. Sonhos e anseios de pessoas boas ruins. As ruins querem todo o poder do mundo para si. Já as boas... Eu sei que você abdicaria da sua habilidade mística por esse sonho. Não estou certa? Sim. Eu... Eu acho... Que sim. Não posso te proteger por muito tempo. Você deve contá-lo. Para seu próprio bem. Mas farei o possível para manter certa proteção a você. Precisará na missão. Mas... Seu poder enfraquecido... Os outros e até mesmo você podem se proteger bem sem meus ritos. Irei planejar algo para proteger exclusivamente a sua cria. Obrigada, Irina. Eu... Está se sentindo melhor? Eu estou, sim. Vamos voltar. Estamos atrasadas. Vocês demoraram um pouco. Está tudo bem? Está, sim. Comi um pouco demais antes da reunião. A culpa foi minha. Não irá se repetir. Eu disse. Na verdade, eu disse. Do que estão falando? Bobeira deles. Vamos começar? Felipe? Todos sabem o que dizer? Relaxa, Felipe. A gente está aqui para isso. Então vamos. Sejam bem-vindos. Alguns de vocês já me conhecem. Outros não. Então... Devo me apresentar. Me chamo Felipe Guimarães. Sou o conselheiro e líder da patrulha. Eu e a maioria que está aqui nesse palco sobreviveu a uma reprogramação completa do sistema. Nós lutamos contra a ameaça maior de nossa realidade por mais tempo que possam pensar. Eu olho para frente e vejo patrulheiros e parceiros de facção. Vejo membros da alçada azul, dos toupeiras negras, até mesmo do clã Martor. Todos vocês, por razões diferentes, descobriram a verdade. Descobriram que nós não passamos de bits de informação em um mega computador decadente à beira de um colapso. Mas o que acontece é que os bots que estão lá fora destruem qualquer um que saiba dessa informação. E vocês sabem muito bem a quem os bots respondem. A patrulha agiu nas sombras de todo esse processo. Como um mito entre as gangues e as facções que sabiam a natureza da realidade. Alguns acreditavam em nós, outros nos temiam. Mas nós sempre tivemos um objetivo apenas. Consertar a realidade e devolver ela à sua verdadeira forma. E derrotar a grande ameaça que nos cerca. Todos nós já ao menos ouvimos falar de Crow. Alguns já tiveram o desprazer de vê-lo pessoalmente. Eu e ele ficamos presos com o programa dentro de sua matriz. Acreditem quando dizemos que ele é pior que qualquer coisa que podem imaginar. O grande ponto é que Crow está totalmente fora de controle. Ele possui o poder de controlar todo o nosso universo como massinha. Mas ele está planejando algo muito maior. Como podem ver, adentramos por uma rede pirata no coração da Cryotech. A corporação de onde Crow controla o simulacro inteiro. Ele está desenvolvendo uma grande fábrica. De proporções bastante destrutivas. Tal fábrica se alimenta da energia das pessoas e de mais seres. Ainda não sabemos qual o seu principal objetivo. Mas devemos impedi-lo que consiga. Crow almeja o poder. É o que sempre almejou desde sua grande corrupção. Talvez a fábrica seja seu passo para conseguir isso. Através de análises internas da Cryotech, chegamos a um plano de ação para invadir o lugar. Espere. Não me falaram que iríamos invadir a Cryotech. A necessidade pode ser maior do que pensa. Desculpe, mas eu prefiro existir ao invés de... Sabe que não existirá por muito mais tempo se falharmos. Ninguém existirá. Talvez já tenha ouvido falar que nossa realidade se sustenta em baterias atômicas quase esgotadas. Não temos muito mais que alguns meses antes de tudo se consumir e sermos apagados de vez. Mas há um porém. Dentro do prédio existem controles externos de onde o computador que contém nossa realidade reside. Através de alguns colegas infiltrados descobrimos que o computador se encontra em uma sala ao lado do saguão principal de comando. Tal computador pode ser utilizado para ativar um sistema externo de energia solar. O que pode prover energia sem fim para nossa realidade, a permitindo ficar em pé. Você disse ao lado do saguão principal de comando? É lá que fica, Crow. Estão nos mandando em uma missão suicida? A missão suicida é não fazer nada. E se vocês se deram ao trabalho de aparecer aqui sem nos entregar, é porque sabem disso. Dá pra escutar tudo o que estamos a dizer? Está tudo bem, Verônica. Nós sabemos que fica ao lado de onde o grande líder multiversal se encontra. Mas... descobrimos uma brecha. Os programas possuem uma fraqueza que poucos sabem. De tempos em tempos, existe uma janela de tempo em que os programas ficam com as funções primordiais desativadas para performarem relatórios e autoavaliações. Os nossos contatos disseram que Crow conseguiu fazer com que os relatórios aconteçam uma vez por mês. Isso permite que passemos por ele de forma despercebida nesse espaço de tempo. Os cálculos apontam cinco minutos. Normalmente ocorrendo por volta das três da madrugada. E que será em seis dias. E como sabem disso sobre programas? Não vou falar nada sobre. Está olhando para um programa primordial nesse instante. E nem pensem que estamos levando vocês para uma armadilha. Sabem muito bem o que está em jogo. Porém, Crow fica guardado por botes guarda-costas toda vez que tal processo ocorre. São dois guarda-costas. Dois botes diferentes de todos os outros que enfrentaremos. São os dois botes originais de Crow. São mais fortes que todos os outros de seu exército combinados. Então teremos que ter cuidado mais do que redobrado ao enfrentarmos eles. Pois então. O plano consiste em três pontos cruciais. O primeiro é a destruição da fábrica. O segundo é a ativação dos painéis. E o terceiro é a reprogramação de Crow. Reprogramação de Crow? Há um método em que trabalhamos desde a última versão do sistema de reverter a corrupção gerada por Crow. A ideia é aplicar isso no programa durante a invasão. Desta forma conseguiremos remodelar a matriz de um mundo em que Crow não nos controla mais. É o único jeito de realmente destruirmos eles. Iremos dividir as equipes em três, além das equipes nas ruas. Teremos auxiliares que farão manifestações no baixo centro e provocarão tumultos, tirando boa parte dos botes lá de perto do prédio central. Eles estarão equipados com disruptores modais, o que salvará a pele dos malditos. E então aproveitamos esse tempo para invadir. A primeira equipe será liderada por mim. Somos a equipe Alpha. Nossa função primordial é a destruição da fábrica. Contaremos com Galpa e com Tiki. Iremos passar para vocês as funções de cada um em breve. Há três pilares fundamentais feitos de ossada e encantamentos que sustentam a fábrica que se ergue pelo prédio central. Desenvolvemos explosivos capazes de explodir os pilares, levando todo o resto abaixo. A segunda equipe dará apoio a mim e a Capitã Barbalho para ativarmos os painéis solares. Seremos a equipe Lambda. Já a terceira equipe virá comigo, juntamente ao Conselheiro Felipe. Nosso trabalho é resetar Crow e o mais complexo de todos. Iremos compor a equipe Ômega. O grande ponto que devemos nos preocupar é com a janela de tempo. Não é permitido nenhuma interação temporal como os saltos temporais lá dentro. Crow consumiu muito o processo. Então temos um tempo bastante contado para fazer as coisas aqui. Aproveitando os protestos que irão começar por volta das duas da manhã, a primeira equipe irá entrar fazendo reconhecimento de ambiente e liberando espaço para as demais, focando na fábrica. Existem alguns pontos de entrada como ventoinhas e barreiras de teletransporte passíveis de serem hackeadas para passarmos despercebidos. Devemos ser totalmente cautelosos e silenciosos na primeira parte da invasão. Qualquer alarme e tudo irá por água abaixo. A ideia é eliminarmos a maior quantidade de bots possíveis de modo silencioso e deixar as equipes posicionadas para a segunda etapa da missão. Tendo reconhecimento de território e inimigos abatidos, iremos esperar o sinal que será dado por Pavlovna. O sinal indicará que Crow entrou em modo de relatórios e repousos e que seus guarda-costas foram eliminados. Pelas informações que temos, ele fica totalmente offline nesse processo. E essa será a nossa janela. Nesses 5 minutos, cada equipe fará seu trabalho. A equipe Alpha tem o trabalho de explodir a fábrica, a Lambda ativar os painéis e a Omega finalizar o trabalho. Utilizarão roupas especiais que permitem um campo telepático fechado. Serei responsável por administrar esse campo e passar as informações para todos. Além disso, as roupas foram desenvolvidas com base na tecnologia deles e possuem a função de bagunçar códigos próximos. A ideia é passarmos despercebidos por eles. Cortesia de uma antiga lacaia de Crow. A nossa saída também será cortesia de tecnologia deles. Com o sistema central hackeado para ativarmos os painéis, conseguimos ativar o grande teleporte central e nos mandar para bem longe dali. É a única chance que temos. Talvez mês que vem, quando Crow estiver vulnerável novamente, a corrupção de tudo já não nos permita fazer mais nada. Temos que enfrentar essa última batalha. Temos que seguir o plano. E se tudo der certo, bem... Nós venceremos. Eu vejo nos olhos de cada um o medo que estão sentindo. E eu entendo. O medo é algo real. É algo que nos mantém vivos, na verdade. E creio que o medo é o motor que trouxe muito de vocês para cá para fazer a missão. Para a vida que virem. Mas acreditem. Que se permitirem esse medo movimentar vocês para realizar esse feito de algo maior. Podem apostar. Podem apostar que será de grande valia e honra. E que iremos transformar o medo em esperança. Em um mundo melhor. Bem, vocês já sabem quais os quartos de vocês. Iremos orientar com treinamentos virtuais nos próximos dias e formatar as equipes. Certo, eu... Estão liberados. Sala de reunião, pessoal. Se me permitirem, irei me deitar. Mas já? Não me excluo da parte automática de relatórios que os programas devem fazer. É o mais próximo que tenho de descansar. Até amanhã, garotos. Boa noite, Irina. É, você já foi melhor em convencer as pessoas com discursinho, Felipe. Já tivemos baixas demais. Precisar contar com gangues e facções é o último recurso. E dá pra sentir que eles sentem que se meteram onde não queriam. Mas é o que temos. Infelizmente, sim. Estão todos bem? Sim. Creio que agora é descansar e fazer os últimos preparativos. Temos cinco dias para terminar tudo. As interfaces de treino estão boas? Fiz meu melhor para aperfeiçoar nossa rede. Então é o que basta. Você não tá com uma cara boa. Ora, eu tô preocupado. Quem não estaria? Creio ser compreensível. Eu não paro de pensar em Crow. Já a carta tem vindo muito em minha mente nos sonhos. Sério? Por que não nos disse isso, Trax? Não queria preocupá-los. Já está acontecendo coisa demais. Ahn... Entendo. Creio ser apenas sonhos. Se tenho sentimento que desenvolvi bem foi o medo. A gente espera que não seja o único, né, amigo? Vocês sabem que não. Mas está recorrente. Alguém mais está tendo sonhos estranhos? Novamente. Creio que somado à preocupação apenas. Eu só espero que todos estejam preparados e que todos fiquem bem. A gente vai conseguir, Felipe. Não sobrevivemos por tanto tempo pra dar tudo errado agora. Acho que a gente pode falar mais disso que você. Bem... Eu vou pro meu quarto. Foi... Uma reunião boa. Apesar dos pesares. Vamos também? Preciso, eu... Tô um pouco enjoada. Isso tá passando mal, Larissa? Não. Só... Muita gente nova. Os campos ficam bagunçados. Vamos? Boa noite, pessoal. Bem... Precisa que eu faça mais alguma coisa? Não. Só... Obrigado, Verônica. Por tudo. Sei que pode ser difícil tudo isso. Acha que tá tudo bem ver ele novamente? Fala sério, Felipe. Tudo que eu quero é explodir ele de vez. Difícil será, mas... Necessário. Você não está com medo? Pra quem já morreu mais de uma vez? Não acho que nada possa me abalar. Você me disse algo parecido, né? Eu sei. Só... Vai ficar tudo bem, cara. Ei. Estou gostando mais de abraços. E cada abraço que você me dá, sinto mais força em você. Vai dar certo, irmãozinho. E, Felipe, não se preocupe comigo. Não é como se se preocupasse quando me mandava sozinha pro espaço. Bem... Você sempre voltava, não? Não, graças a você. Senti sua falta enquanto estava fora, Verônica. Hum... Odeio admitir, mas... Também senti a sua. Abraça ela, Felipe. O quê? Faz bem. Sem ofensa, Trax, mas eu não estou disposta a passar dessa barreira com o nosso conselheiro. Boa noite. É... Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos, Verônica. Boa noite. Que estranho... Tá frio. Pensar que você tá fumando... ...depois de sempre reclamar dos meus cigarros. Oi. Oi, Ricardo. Ok, a gente fica por aqui. Lembra de olhar as páginas 145 a 148 em Marcos. Pode deixar, professor. Oi, Juninho. Uai, pelo menos você aparece, né? Felipe, tá bom? Pois é. Queria falar sobre isso mesmo. Tô sentindo ele estranho, sabe? Ele tá meio ausente, né? Vocês formavam uma dupla boa aqui do laboratório. Mas você sabe que eu não posso ficar dando desconto pra ele, né? A menos que ele tenha uma boa desculpa. Eu sei. E tem? Eu... eu não sei, sabe? Às vezes ele quer nem sair do quarto, arrumar a casa. Por mais caladão que ele fosse, o Felipe sempre foi muito ativo. Sinto que tem alguma coisa acontecendo e... Ricardo. Desculpa. É... Isso é meio estranho aqui. A única pessoa que eu me sinta confortável pra falar disso é com você. Para, senta aí. O que você acha que tem acontecido com ele? Tá, de novo. Ele sempre foi muito caladão, mas... Comigo ele conseguia se abrir, sabe? Conta pra ele que eu tô te falando isso. Relaxa. E aí? E aí que... Sei lá. Eu fico pensando em uma noite... Rolou umas semanas atrás. Ele sempre teve uns papos meio... Ficção científica, né? É. Ter a ideia de reator de fusão no laboratório universitário no terceiro período... Acho que explica um pouco, né? A condição da figura. É, foi na época que eu conheci ele, por sinal. Mas... Aí que tá. Ele sempre teve essas ideias maravilantes, essa vida interna dentro, sabe? Mas... Fico lembrando dessa outra noite. Eu acordei de madrugada e ele não tava no quarto. E aí eu encontrei ele na cozinha. De fone de ouvido. Com um notebook tocando algum ruído esquisito. E... Sei lá. Tinha alguma coisa lá. Sabe? Alguma coisa? Ele parecia desconfortável com o que quer que estivesse vendo ou ouvindo lá. Parece relutar pra continuar ouvindo. Eu chamei ele e a forma que ele olhou foi muito, não sei, vazia, sabe? E você sabe o que é que ele via? Ah, eram os CDs. O Felipe tem essas caixas, mais caixas de CD. Ele não gosta que eu mexa neles, mas um dia eu tentei ver o que que era. E... Coloquei um deles e simplesmente não funcionou. Leu no meu computador que tava vazio. Oh, que estranho, velho. E tem certeza que eram CDs? Sempre são. Não sei se foi o que eu peguei, que tava vazio, mas eu duvido muito que seja isso. Parece que... Está escondendo alguma coisa. Parece que cada dia ele vai ficando mais quieto, mais mórbido. As ideias mirabolantes vão sumindo, a vida interna parece que vai indo pra outra direção. E sei lá. Não sei se é uma boa. Saca? Saquei. E sabe se tem mais alguma coisa rolando com ele? Família? Ah, ele não tem muitos contatos, sabe? Acho que meus pais meio que viraram os pais dele. Apesar dele sempre comentar com pesar sobre o próprio pai. Mas nem isso tá enrolado. Só esse vazio. Conversa nenhuma. Ó, que eu sei que o Felipe é um cara legal, assim. Um cara bom. E sei que você também sabe disso. Eu sei, eu sei. Mas é o seguinte, vou liberar essa falta. Mas tenta ver essas questões, beleza? Dos CDs e tudo mais. Você não vai falar mesmo, né? Que eu te contei isso. Relaxa, já falei. Tá tranquilo. Vamos lá fora. Tô doido pra fumar. Saudade de fumar com o Juninho nessa casa. Nosso melhor amigo era o professor. Já parou pra pensar o quão nerd é isso? Sempre fomos. Não tem como negar. É. Ainda não consigo sentir o gosto. Sabe que isso é temporário, né? Ainda com a ideia de tentar me trazer de volta. Só precisamos entender como você ainda tá aqui. Quais códigos compõem você. Eu falei pra desistir disso. Eu sou feito de códigos. Não mais, ao menos. Mas, Ricardo... Felipe, por favor. Não vem aqui pra ouvir lamúrias suas. Ou vontades impossíveis. Isso ainda não faz sentido pra mim. O quê? Você tá aqui. Sei que não estou louco, mas... Como? Eu também não vim aqui ouvir você filosofar. Não dá só pra apreciar que eu venho aqui te ver, às vezes. Por que ver, então? Ver você. É, e... Tem vindo menos. As coisas do lado de cá têm sido mais delicadas. Não consigo sempre. Do lado dos espíritos? De qual outro seria? Acho cômico. As aulas de Pavlovna agora fazem mais sentido. O que tem visto com ela? Magia. Ela existe além das barreiras dos códigos da simulação. Assim como... Assim como eu? Sim. Apenas existe, eu acho. Vocês ainda são muito apegados com todo esse lance de existir ou não. Só relaxa. Depois de todo esse tempo... O paranoico questionador e o tranquilão. Não mudamos muito a nossa dinâmica, né? Ah, disso eu já discordo. Qual seria, então, nossa dinâmica? Você me dá cigarros, ao invés de reclamar do meu bafo? Pelo menos pense pelo lado positivo. É impossível eu ficar com bafos agora. Pois é. Você tá preocupado com toda essa história de invasão, né? E se... E se não conseguirmos? Pode ser nossa última chance de salvar o simulacro. Você lembra daquela vez que fomos à praia, né? Você fez questão de me lembrar dela até nos meus sonhos. Lembro mais de noite, quando ficamos olhando as estrelas. Você veio com um papo maluco de que a teoria que a gente tinha de velocidade da luz estava errada e que nunca ninguém tinha medido a velocidade de verdade. E eu só querendo ver as estrelas. Eu lembro. Não dá pra medir a velocidade real, pois temos que medir aí e dar a volta... E aí dividir por dois. Eu lembro disso. Eu fiquei achando o máximo isso, sabe? Aposto que na patrulha vocês já conseguiram achar um jeito de medir ela corretamente. Sim. Fundamental para as teorias, mas... O que isso tem a ver? Nada. Só gosto de lembrar da praia. Mesmo que ela não esteja mais lá. Igual as estrelas. Só memórias distantes. Mas que ainda são boas de se lembrar. Eu não tô entendendo onde você quer... Tantas aulas de magia e ainda não entendeu que não deve se prender tão. Não se prenda nas chances. Não se prenda no simulacro. No fim, o que vai sobrar são as memórias. Você tá dizendo que eu não devo lutar? Que não importa? Pelo contrário. Sua luta é nobre. Mas creio que você tem que entender o porquê está lutando. Porquê está puxando gatilho. E pra isso precisa se soltar. Soltar pra saber que memórias você quer criar. Puxando... Ricardo, o quê? O gatilho é seu pra puxar. Independente do motivo, você tem que tirar. Só tente pela razão que você escolher. E não por memórias que te fazem sofrer. Lembra da praia. Mas Ricardo! Felipe? Está... Está tudo bem? Você tava falando com quem? Com... Com ninguém. Não me faz de boba. Eu sei que tinha um espírito aqui. Eu... Era... Era o Ricardo, né? Pode conversar comigo por um momento, Larissa? Claro. O que foi, querido? Está melhor? Melhor? Melhor do quê? Ontem, ontem, depois da reunião. Disse estar bem enjoada. Ah! É... É... Um pouco. E como está o Galpa? Com essa história toda? Como... Como assim? Você está grávida, não está? O... O quê? Eu... Eu... É... A Irina te contou? Não. Não. Mas os treinos em magia me fizeram perceber algumas coisas. Merda, agora... Agora só falta o Trax saber também. Eu te garanto que não sabe. Você não contou pro Galpa, né? Como que eu vou contar? Olha só o que a gente tem que fazer em três dias. Você sabe como o Galpa é preocupado? Ele não vai prestar atenção na missão? Ainda mais com a fábrica e... Larissa, calma. Não é só o Galpa que está preocupado com tudo isso. Acho que nunca te falei, mas... Sempre admirei o quão você se importa com tudo. É sério. Sempre quis o bem de todo mundo. Mas acho legal se importar com o seu bem-estar também. Você não precisa ser forte pra todo mundo, ao mesmo tempo que você é forte sozinha pra si. Eu... Ai, que merda, né? Talvez você... Talvez você esteja certa. Vai contar pra ele? Depois. Depois da missão. Mesmo que seja uma boa, não... Não é hora de pensar nisso. É... Mas... Mas saber que você sabe já... Já me ajuda também. Tem certeza que vai pra missão, Larissa? É... Agora ou nunca, né? Além do que, a... A Irina vai gerar um campo de proteção mais particular em mim. Fico feliz com isso. E fico feliz pela criança também. O primeiro bebê patrulheiro. Palhaçada, né? A gente vai ter ele bem longe disso tudo. Não duvidaria disso. Mas... E o que o Ricardo queria? Ele tem... Aparecido mais, sabe? Desde que comecei a estudar e aprimorar minha magia... Meu campo mediúnico tem se fortalecido também. Então ele tem usado isso pra poder falar comigo às vezes. É confuso pra mim ainda. O que? Todo esse processo de magia, espíritos... Até mesmo antes de sabermos do simulacro... Na verdade, acho que sabermos dele só piora. Como eles podem coexistir conosco, se nem deveriam ser reais? Quer dizer... Não sou feito de nada. Na realidade, é algo bem relativo, né? Nós também não deveríamos ser e estamos aqui. Mas... Parece triste e não acho que é com esse papo existencial todo, né? É. É algo que o Ricardo me falou. Que me remete a algo que Irina também me disse durante os treinos. Ele disse que estou apegado. Que devo me soltar. Os espíritos podem ser... Um tanto enigmáticos. E acho que Irina se enquadra nisso também. Mas é que tá. Eu acho que sei sobre o que eles estavam falando. E sobre o que era? Eu... Eu acho que eu me apego demais às coisas que eu fiz. Talvez traumas, erros, culpas... Que remontam à minha história como parte de mim. E são eles que me formam. Erros que vou ter que levar pra sempre. Da sua escola, você diz. Não só dela. Eu nunca... Nunca te contei o que aconteceu com o Ricardo, né? Felipe! Tiki? O que aconteceu? Rolou um acidente com o simulador e um soldado na sala azul. O que aconteceu? Venham logo! Onde é que eu tô, caralho? Onde é que eu tô? Quem são vocês? Afasta! Afasta, porra! Afasta todo mundo! Afasta, senão eu vou matar todos vocês. Fica longe! Longe! Não me força a te explodir, não! Alguém acalma esse maluco porque eu não quero segurar ele mais, não! O que que tá acontecendo? Estavam nos internos de combate durante a simulação. Algo deu errado no implante dele e agora ele acha que todos nós somos bots. Cala a boca, porra! Cala a boca! Eu não quero que esse papinho devia impedir calma, não. Que vocês estão doidos pra enfiar uma bala na minha cabeça. Se eu conseguir pegar a minha arma, ah! Se eu conseguir pegar a arma, eles estão fodidos! Vocês estão fodidos! É um implante mesmo, Trax? Não sei dizer. Parece que a mente dele está totalmente bagunçada. Traumas e memórias. Tá. Eu cuido disso. Aí, grandão! Eu sei! É você! É você que tá mandando aqui! É o seguinte... Manda esses botes de merda me largar! Manda essas porra ficar longe de mim! Senão eu vou explodir todo mundo e terminar com enfiando uma bala na tua cabeça! Olha, Felipe, não ache uma boi... Pode soltar ele, Verônica. Tem certeza? Tenho. Não! Peraí, porra! Não vamos conversar! Peraí! O que você tá fazendo? Tira a mão da minha cara! O que... O que você fez? Eu... Eu entrei na mente dele... Coloquei as coisas no lugar... Não se preocupem. Ele vai acordar melhor em breve. Com... Com licença. O que aconteceu? Acho que os treinos de magia do Felipe com Irina têm dado bons resultados. Bom, ainda tenho dificuldade de ver ele como feiticeiro, mas é aquilo, né? Contra patos não argumento. Beleza, pessoal, circulando, 15 minutos de intervalo, vocês aí, levem o rapaz pra enfermaria, beleza? Jesus Cristo, cada uma. Jesus Cristo, cada uma. Vou pegar um café antes do próximo treino. Acho que preciso de um também. Mas o que aconteceu, Laris? Você saiu correndo no meio do treino? Senti uma coisa na sala do Felipe, mas não era nada demais. Você tem certeza? Você pode me falar qualquer coisa, tá? Eu sei que posso. E... Tá tudo bem. Um café seria bom mesmo. Quero também, Verônica. Na verdade, eu tenho que ver alguns detalhes da missão com o Galpa. As plantas estão contigo, né? Sim, vamos lá. Qualquer coisa me fala, Laris. Tá bom. Bom trabalho. Eu vi o que fez, Felipe. Que susto, Irina. Fiquei impressionada. Mas não gaste tanta energia assim de uma vez. Não está pronto ainda. Seu corpo não aguenta. Pode pedir ajuda. Isso daqui há quanto tempo? Eu entrei junto a você. E vi que recebeu uma visita também. Precisa tomar cuidado. Cuidado com o quê? Sua magia está se fortalecendo a cada dia. E isso é muito bom. Você ter acalmado a mente do pobre homem ali fora foi a prova disso. Mas quanto mais abre o campo para utilizá-la, mais fica vulnerável para receber ataques dentro dele. Você está dizendo que o Ricardo foi um ataque? Depende do que você vê como um ataque, garoto. Não pode se deixar desestabilizar agora. Por mais que o espírito tenha razão em suas palavras, sei muito bem o que sente ao vê-lo. E sei que a culpa que sente, por mais genuína que seja, pode atrapalhar a missão. Olha, Irina. Desculpe. Mas eu não creio que você tenha alguma coisa a ver com isso. Tenho como sua mestre magia. E tendo em vista que isso pode comprometer algo em que estamos trabalhando há tempos para conseguir. E o que eu devia fazer? Entender o que o Ricardo disse. E seguir em frente. Mas comece o processo após a missão. Uma vez iniciado, não pode ser parado. E não estamos em espaço para instabilidades. Cuidado com o seu campo. Espiritual e emocional. Tudo bem? Sabe que não é tão fácil. Eu nunca disse isso. Se precisar conversar, estarei por aqui. Irina? Sim? Aceita o cigarro? Obrigada, Trax. Por nada. Obrigada. Sabe uma coisa que eu sinto falta? O que? Seus diários. Ah, depois de tudo que aconteceu. Nem sei se sinto mais necessidade dele. Diários? Trax mantinha um diário em áudio. Era fofo ver ele gravando, mas às vezes ele escolheu os piores momentos para gravar. Eu já gravei coisas em meio a missões. Isso alertou inimigos. Mas tem muito tempo já. Jesus Cristo, mas por que você fazia isso? Ainda mais nesses momentos? Acho que... Acho que era uma forma que eu tinha, sabe? De tentar me entender, me encontrar. Eu saí de um mundo tão insensível e distante de tudo que eu precisava de um elemento externo para me aproximar das coisas. E não precisa mais? Ah, acho que aconteceu tanta coisa. Percebi muito sobre mim. Ainda mais desde a guerra com os purgadores na última reconfiguração da realidade. E percebi que o que me aproximava das coisas não era o diário. E o mundo é salvo mais uma vez pelo poder da amizade, né? Também. Mas não só. Acho que quando você vai entendendo o seu lugar no mundo em que vive, entendendo ele, não precisa mais de algo para trazer o mundo para perto, sabe? Você já está perto o suficiente. Mas é claro que a relação com humanos ajudou muito nisso. Bem, fico feliz que tenha achado o seu lugar no mundo, então. Eu ainda tenho que encontrar o meu. Como assim, Tiki? Ah, já passei por tanta gangue, facção, sei lá. Eu nasci no meio dessa coisa toda já. Meu pai já me falava que nada era real desde que eu era criança. Enquanto eu corria para o planador dele com sacos de blanques atirando em botes. Eu nunca conheci nada além dessa luta, sabe? Ir de gangue em gangue, sempre tentei parar e achar propósito em cada uma, mas a luta não tem fim, né? E acho que por nunca saber onde e quando parar, que eu acabei fazendo tanta merda. Sempre fui só eu contra o mundo, sabe? Acho que todos nós sabemos bem como é isso, essa sensação de briga sem fim. Ai, e te garanto que todos nós já cometemos erros que nos arrependemos. Mas talvez essa seja a chance do fim da briga. Espero que você tenha razão. Eu não sei vocês, mas o que pretende fazer quando tudo se acabar? Se a gente ficar vivo, você está falando? Bem, eu não sei. Como falei, é a única vida que eu conheço. Fazenda, cachorro e cadeira de balanço. Me dói esse mundo não ter vegetações. Precisamos trazer isso de volta. Sinto saudade de árvores mesmo. Na versão de vocês tinham muitas, é? Bastante. Aqui era para ter também. Pelo que vimos, o código dela se corrompeu. Os bots deletaram tudo para evitar mais problemas. É como se eles colocassem curativo em tudo, em vez de resolver. É fogo. É, a patrulha fez isso por muito tempo, né? Mas... e você, Trax? O que você pensa em fazer após tudo isso acabar? Eu conversei com Verônica sobre isso uma vez. Ela me disse que quer ir para o espaço. Ver a reparação do simulacrum de perto e de fora da Terra também. Eu vou com ela. Sinto saudade de missões no espaço. Quero ficar mais perto das estrelas. É bonito demais para se evitar. É... Se eu pudesse, eu iria com vocês. Aí é com Verônica. Ela é o motorista. É... Como se a carioca fosse com a minha cara. Está na hora. Vamos voltar ao treino? Podem ir. Eu vou ver como está o galpo e a Verônica. Tudo bem, então. Até mais, Larissa. Você está meio caladão, Galpa. Desculpa, só... Mexer com essa planta me deixa meio instável. Você sabe que o Antunes não está mais lá, né? É, mas a gente sabia de tanta coisa que mudou que... Fica meio foda. E nem é sobre o maldito. Mesmo com os estudos feitos para a missão, a gente ainda não sabe para que essa droga serve. E a gente vai explodir de qualquer forma. Eu passo a simulação da estabilidade. Quero ver uma coisa. Está vendo aqui? Talvez se passarmos essa bomba para a vida superior, teremos mais chance dos escombros tampar a passagem para os botes. Podemos ganhar alguns segundos. Deixa eu tentar aqui. A mãe sabe, né? Fechamos esse ponto, então. Vamos passar o memorando para a equipe ou quer ver mais alguma coisa antes? Por mim está fechada. Só estou preocupada contigo mesmo. Você acha que vai ser uma boa? Por lá? Eu... Eu preciso. É a última ligação que eu tenho com essa história de merda. Preciso enterrar ela de uma vez por todas. Não posso deixar que isso machuque mais ninguém. E, sei lá, estou preocupado com a Larissa também. O que tem ela? Ela tem estado meio instável de umas semanas para cá. Sei que tem um estresse todo da missão, mas... Parece que ela está escondendo alguma coisa de mim. Olha, cara... Vou te falar uma coisa. É... Você tem uma coisa que a Barbalho não é? É... Eu não sou o quê? Ruim como médium! É! Ela é muito boa! É disso... Disso você pode ter... Certeza! Eu vou... Eu vou indo lá. Boa noite! Isso foi... Estranho. Está tudo certo? Está sim. Fechamos os planejamentos finais. E com você? Tudo bem. Tudo bem. Larissa. Oi, amor. Está tudo certo mesmo? Sim. Por quê? Desculpa. Eu só estou sentindo que... Que você está escondendo alguma coisa de mim. Ela disse que você e a Verônica estavam falando, né? Desculpa eu ter falado com ela. Eu só... Está tudo bem, Galpa. E... E pode ficar tranquilo. Eu não estou escondendo nada. Então... Então está bom. É... Está bom. Vai para o quarto? Só vou verificar umas últimas coisas. Certo. Ai, que merda. Preciso de mais um café. Galpo? Já está na hora? Sim. E é hoje. Já está vestido? Não conseguiu dormir? Estamos meio atrasados. Eu não consegui, foi a te acordar. Desculpa incomodar, pessoal. Mas está na hora. Vamos reunir todo mundo no salão principal. O grande dia chegou. Assim. Como? Já está na hora. Vem lá. 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 A Grande Cidadela A Grande Cidadela O que é? Acalme-se, Entrópico. Concentre-se no jogo. Crem que eu deva intervir pessoalmente? Não será necessário, senhor. Precisaremos apenas de mais dos nossos. Já moveram agentes para lá? Muitos dos nossos já estavam na rua. Então mantenha dessa forma. Os que estão aqui, ficam aqui. Preparem minha câmara. Entrarei em modo de análise em breve. Sim, senhor. Faça seu movimento, Entrópico. Por que a demora? Por que não está mandando mais agentes para as ruas? Não está preocupado com sua grande ordem ser abalada? Você percebeu que irá perder em três jogadas, não? O que isso tem a ver? Essa é a nossa diferença. Eu percebo algo que possa estar à minha frente. Se já sabe que irei perder e você entrará em modo de análise, acho que pararemos o treinamento por hoje. Se assim deseja, foi um bom jogo. Mas você precisa melhorar sua percepção fora a sua entropia. Não tem feito muito progresso recentemente. Não é tão fácil quanto você diz. Não sinto intenções suas, meu caro. Não sinto que está querendo realmente colaborar para melhorar sua linguagem magística. Que não tem muito desejo em controlar o resultado de seu brinquedo. Está sabotando essas aulas de propósito? Não, não. Claro que não. Pois bem. Algum bloqueio deve estar em cena. Eu que preciso só de um empurrãozinho para desbloqueá-lo. Não? Senhor, que eu... Mas veremos isso em seu próximo treino. O tempo está curto. E creio que algo grande irá ocorrer. Gostaria que ficasse ao meu lado, juntamente à sua moeda, enquanto repouso. Espera. Acha que há um motivo para estarem fazendo protestos logo hoje? Você realmente precisa ver melhor, Ju. Está tudo bem? Claro que sim. Estamos preparados para isso. Não? Então qualquer coisa, você me avisa, tá? Não se preocupe tanto, meu bem. Eu sei me cuidar. Talvez um pouco de reforço nesse cuidado possa fazer o bem, não é? Espero que me ajude nesse cuidado. Sabe que terei sua ereta guarda? Terei a de todos vocês. Estão todos prontos? As equipes estão organizadas. Todos estão trajando roupas de proteção e os protestos acabaram de ter início. Interceptei uma comunicação dos botes. Estão movendo todo mundo para lá. E o teleporte geral? Está funcionando. A equipe Alpha pode partir. Muito bem, equipe Alpha. Lembrando que deve eliminar o máximo de botes possíveis. Reportar qualquer situação pelo canal telepático. Iremos logo atrás de vocês. Espero que venha o mesmo, hein? Não perderíamos isso por nada. Estou abrindo o canal telepático agora. Qualquer coisa é só chamar. Pode deixar, amigo. Até breve. Certo, pessoal. O canal telepático está aberto. Estão todos ouvindo? Acho melhor você sair da minha cabeça, ô carioca. Gente, foco! A equipe inteira já chegou? O teleporte foi um sucesso. E nenhum alarme foi acionado. Temos pouco tempo. Bora. Como está o ambiente? Estamos passando pelos primeiros corredores. Dois botes avistados. Dois botes avistados. Elimine-os. Movimento Falcão, patrulheiros! Estamos no corredor da fábrica. Aparentemente tudo limpo. Podemos ir, Trax? A equipe Alpha está seguindo sem muitos problemas. Creio que... Espere. Estou sentindo uma coisa estranha pelo campo telepático. O que foi, Trax? Espere, Verônica. Espere. O que foi? Tem muito mais botes aí do que tínhamos pensado. O quê? Estavam disfarçando seu campo. Só agora que estão próximos consigo senti-los. Maldito! Era uma armadilha! Fizemos a transmissão da falsa ordem, senhor. Eles interceptaram o que iremos para as ruas. Ótimo. Agora acione o alarme. Senhor, nossos censores não identificaram nada ainda. Exatamente. Mas que porra é? Os botes! Os botes! Se acalm, patrulheiros! Plano de ação 4! Trax, me coloca no campo telepático agora. Não temos tempo. Plano de contingência. Todos para o teleporte geral. Agora! Precisamos invadir imediatamente. Trax, liga o teleporte! Não, Verônica. Verônica! Trax! Era uma armadilha! Merda, vamos logo! Trax, agora! Ah, pelo amor do Eter, Reptil! Deixa que eu faço, Felipe! Vamos, Trax! Senhor, invasores foram identificados ao sul da fábrica. Excelente! A fábrica já pode ser funcional em alguma medida? Algumas estruturas já estão operantes. Ligue-a! Vamos dar um pouco de mentes para ela se alimentar. Retirem os botes restantes de lá e coloquem-os para guardar os corredores. Quanto à minha câmara de repouso... Está quase pronto, senhor. ...continuem o serviço. Pretende ligar o maquinário? O ambiente ao seu redor pode ser uma boa arma se bem utilizado. Novamente deve melhorar suas percepções. Eu percebo muito bem. Então, só está escolhendo não controlar o resultado de sua moeda? Eu... não. É mais complicado que isso. Pois bem, torne simples. Você queria saber para que a fábrica funcionaria. Não? Por que não desce lá e tenta aplicar a energia que ela irá liberar em sua moeda? Talvez possa se divertir um pouco. A fábrica vai bagunçar eles? Creio que a energia dela vai fazer a mente de tais patrulheiros ficar... interessante. Veja se com a energia dela consegue rodar de maneira mais controlada seu brinquedo. Pode ser que ajude. Com prazer. Verônica! Galva! O que aconteceu? Os bots! Eles vieram! Era uma armadilha! Nossa, a equipe se dispersou. A maioria foi eliminada em poucos segundos. Bots desgraçados! Vocês estão bem? Estamos! Mas não sei por quanto tempo. E as bombas? Estão aqui! Não se preocupem! Estamos sem tempo! Precisamos chegar agora à sala de Crohn, antes que ele entra em repousa... Equipes Lambda e Ômega! Formação dupla! Vamos! Vamos! Agora! Estabelecendo o canal telepático. Certo! Boa sorte, pessoal! Por favor, Larissa! Me avisa qualquer coisa! Boa sorte! Te amo! Vamos explodir uma fábrica? É, com certeza! Coloquem as bombas! Temos pouco tempo! Esperem! Esperem! Chique! Agora não é hora de parar! Gente! Não tem nenhum bote aqui! Isso não é estranho? O tempo não me faz parar pra pensar nisso não! Temos que... Que... Que barulhos são esses? Ah, eu não sei, mas... Coisa boa não deve ser. É! É a fábrica! Eles ligaram a fábrica! O quê? Pessoal! Eles ligaram a fábrica! Eles... Merda! O canal telepático caiu! Espero que tenha um bom motivo pra isso. É a energia da fábrica! Patrulheiros! Nada do que vocês verão é real! O que você tá falando, Galpa? Com que temos que nos preocupar? Não! Não! Eu não aguento! Por favor, você não! Não! Merda! Patrulheiros! Não se machuquem! A fábrica tá mexendo com as suas cabeças! Monstros! Monstros! Não! Por favor! Não! Não! Eu não sou um monstro! Abaixa a arma, porra! O quê? O que foi que eu fiz? Precisamos agir rápido! Precisamos sair daqui agora! Monstro! Você sabe que não vai alugar de Fagum! Não! Não é a Galpa! Não! Você não! Galpa! O que você tá fazendo? Galpa! Planta a porra da bomba! Mesmo que tenha tentado voltar para a patrulha, foi aqui que eu vi sua arma deixar o corpo! Você! Você não é real! Você sabe que você já está morto há muito tempo e apenas não sabe aceitar isso! Você não é real! Calpa! Merda! Tique, pega a bomba dele agora! Ah, minha querida! Creio que isso não será possível! Certifique-se que não fomos seguidos! Merda! Você está bem, Larissa? Tô legal! Só acertaram meu ombro! Patrulheiros! Entre na sala do Crow! Cuidado com seus botes! Entendi, senhor! Jet! Trax! O que ocorreu com o canal telepático? Eu não sei! Alguma energia forte o cortou! E é algo tão forte que nem consegui identificar! Sem a comunicação perdemos muito! Inferno! A gente tem que acabar com isso agora! Larissa, você fica! Vai a merda, Felipe! Eu não vou... Você fica e sabe muito bem o porquê! Senhor! A sala está vazia! O quê? Onde estão os botes dele? Eu não sei! Não o sinto! Mas essa é a câmera de repouso de Crow! Isso tudo está muito errado! Equipe Lambda! Vá agora até a sala do computador! Trax! Não se preocupe, Felipe! Larissa, você está bem? Só vamos logo com isso! Ele está repousando há quanto tempo? Menos de dois minutos! Temos que fazer agora! Abrindo a porta! Fogo! Verificando o perímetro! Consegue abrir? Vou passar a barreira... Uma camada... De segurança... E mágica! E agora? Precisamos fazer isso juntos, Felipe! Estou fraca demais! Lembre-se dos encantamentos! A sala está limpa! Sejam bem-vindos ao inferno pessoal de vocês! Desgraçado! Seu desgraçado! Seu desgraçado! Você é mesmo idiota de achar que isso surtiria algum efeito? Sente essa energia! Ela permite coisas inovadoras! Adivinha quem pode controlar o caos agora? Por que não vem salvar sua filha antes que eu a mate de novo? Bávara! Sente que não é real! Galpa! Galpa! Corra! Corra para voltar diretamente para o abraço de Tom! Que corra o tereão! É isso que você merece! Acha que na lista te dará uma família? Acha que você merece algum pico de felicidade? Depois de ter se matado e deixado ela para trás? Para de falar comigo! Você não é real! Estran! Sabe isso que não é! A única coisa real é o cabo que você passou por ele! A única coisa real é a fábrica! A única coisa que você sempre vai ter é a fábrica! Ah, pelo amor de Deus, Galpa! Temos que ir agora! Temos que recuar! Pode até tentar, carioca! E desde quando o caos é seu escravo, palhaço? Te incomoda? Te incomoda prender essas suas perninhas em pedra? Vai à merda, Gulliver! Não percebe que está sendo cachorrinho desse bosta? Controlar a entropia? Que porra é essa? Eu... Eu não estou controlando nada! Ele age por si só! Se é assim, roda a moeda! Vai! Roda a moeda sem predizer o que vai acontecer! Cala a boca! Joga, seu covarde! Ou já aceitou que em um mundo de qual não pode existir mais caos? Cala a boca! Minha moeda! Você atirou na minha! Deu azar, programa de merda! Vambora! Hã? Tique, pega o Galpa! Ativa as bombas que já acionamos e vambora! Ah, meu caralho! Você está errado! Tudo que você diz está errado! Você me usou seu dente de merda! E essa abominação sua vai cair! Você acha que ela... A imediata é a arma? Se o barbalho te amasse... Por que ela mentiria para você? Nada do que você... É real! Nem com ela... Nem com a cria de ela carrada! O quê? Galpa, porra! Vamos embora! Trax, corre! Vocês variáveis já causaram problemas demais! Trax, abaixa! Verônica, Galpa! Larissa! Você está machucada! O que aconteceu? Depois, todo mundo. Ataquem os bots. Protejam a vida de Felipe e Irina. Queime no inferno, desgraçados! Temos pouco tempo! Felipe! Concentre-se! Estamos quase abrindo! Concentre... Sua energia! Eu... Eu estou sentindo... Eu estou sentindo a câmera se abrir! Prepare o chip! Agora, Felipe! Parem! Olá, patrulha! Foi realmente uma tentativa excelente! Agora, vamos logo acabar com isso! Acorde, Trax! Acorde, Trax! Latuk? O que faz aqui? Utilizei a chave mestra para entrar! Mas... Os Dremons não... Os... Quem? Eu... Não sei, na verdade. O que faz aqui? Vim lhe dar notícias. Os sábios da cidade decidiram lhe iniciar no caminho. Me acompanhe. Eu... Claro, mas... Isso não faz sentido. O que não faz sentido? Eu já fiz o caminho. Eu sinto que já fiz. Sente? Suas palavras estão confusas. Seu campo psíquico deve estar aberto. Não à toa os sábios escolheram este momento para lhe convocar. Não pode receber influências externas. Sim, é claro. É... É claro. Parece ter sido um sonho estranho. Saberá tirar sentido deles ao iniciar seu treinamento. Vamos. Os sábios lhe aguardam. Me dê... Um instante. Claro. Caso queira, temos uma refeição aqui. O céu é tão escuro aqui. O que quer dizer? Onde estão as estrelas? Os brilhos descritos pelos sábios não fazem parte do nosso universo. Precisa realmente tomar cuidado com o seu campo Trax. Só estou um pouco confuso. Não fique. Só precisa de... Acorde, Trax. Ah! Algo errado? Eu... Eu... Sinto que sim, mas não sei dizer o que é. Bom, pode perguntar aos sábios após o treino. O que veremos hoje, Latuk? Foi informado que discípulos iniciais verão expansão sensorial através do seu campo telepático. Não que tenhamos muitos discípulos iniciais, mas Malker tem planos diferentes para você. O que o sábio Malker quer? Entraram no Void. O... O quê? Mas já? Parece... Surpreso. Eu não quero ficar preso lá. Preso? No Void? Sei que pode parecer estranho, mas eu sinto que... Vicente, o que define seu comportamento? Não era você que queria atravessar o Void para ver estrelas? Eu... Eu já as vi. Tem algo errado, Latuk. Novamente pode ver com Malker após seu treino, sim. Não, por favor. Pare de falar. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Eu não posso passar por isso de novo. Não pode passar pelo quê? Por tudo isso. Pelo medo que senti. Mais uma vez com medo. Não pode acabar com ele. Não é mesmo, lagarto? Acorde. Drax. Não! Sua mente tem estado tortuosa. Tem apresentado algum sintoma que remeta a complicações? Por quê? Por que falam sempre assim? O quê? Quer dizer... Nada, eu... Hoje é meu dia de descanso. O que faz aqui? Vim lhe trazer comida. Os sábios pediram para eu olhar você. Como disse, sua mente tem estado tortuosa. Acha que precisa acordar? O que você disse? Acha que precisa se alimentar? Me dê essa comida. Seu comportamento é... Incomum. Tem se apresentado assim há um tempo. Que merda! Eu sempre odiei essa comida. Não tem gosto de nada. Nunca teve. Drax. Conforte-se. Irei reportar seu comportamento anômal aos sábios. Algo pode estar interferindo em seu modo de pensar. Por favor, cala a boca. Eu não aguento mais ficar aqui e não de novo. Já tem quanto tempo? Quanto tempo que o quê? Estou nesse treinamento... Doze ciclos. Seu treinamento terminará no próximo. Quando seu teste final irá ocorrer. Ainda não entendi o que é esse teste. Temos que impedir, Crow. E você vai ter que ligar os painéis, lembra? Acorde, Drax. Eu estou... Na prisão dos... Qual era o nome deles? Está na hora de seu teste. Levante-se. O sábio Malker irá convocá-lo na hora certa. Furgadores. O que disse? Não houve teste. Os Borgans invadiram no mesmo dia. Tive de fugir pelo Void. Encontrei Irina. E ela te guiou a patrulha. Precisa comer sua comida. Para de dar forças. Estou me lembrando. Você nunca se esqueceu. Latok? Sim. Onde exatamente estamos? No final de um feitiço. Irina! Saia dessa ilusão, Reption. Precisamos de você. O rato ainda vai funcionar? Se ele já funcionou, não custa tentar. Seja rápido com sua refeição. Precisamos que você... Ah! Irina! Verônica! Larissa! O que está acontecendo? Eu estava numa ilusão por anos. E... Onde estamos? Por que estamos de cabeça para baixo? Nós ainda estamos na sala do Crow. E... Você não foi o único que passou por uma ilusão. Eu e Felipe fizemos encantamento para transmutar a sala de Crow. Como pode ver, o labirinto que criamos com dimensões simuladas nos permitiu um tempo de respiro. E é uma chance de fuga. Eles basearam o encantamento em constructos de nossos inconscientes. Não foi legal os últimos cinco anos que passei apanhando nas facções, ok? Foco! Precisamos ser espertos! O construto do feitiço bagunçou toda a localidade. Precisamos achar a sala do computador que nos dá acesso aos painéis. Não sabe navegar pelo próprio feitiço de vocês? Essa é a parte que nos dá vantagem. Se nós não sabemos, Crow não sabe também. Não conseguirá ler nossas intenções. E onde está Crow agora? Tentando nos achar. Estou sentindo o campo dele crescendo e se dissolvendo através das dimensões do construto. E para onde temos que ir, Larissa? Estou tentando traçar uma linha mediúnica. O caminho está nebuloso. Mas não tem como... Calma, deixa eu se concentrar, que merda! Não podem dar uma mão aí não, ô feiticeiros? Precisamos manter o construto. Se cair, voltaremos à sala padrão e aí já vimos o que acontece. Ah, Jesus Cristo, será que... Aquele corredor. Temos que descer as escadas. Vamos parar no teto de outro andar e chegaremos na sala de comando. Trax, já prepare o teleporte central enquanto ativa os painéis. Precisamos ir para bem longe enquanto partirmos. Vamos! Ah, merda! Verônica, cuidado! Hoje não! Hoje ninguém cai! Tem mais bots vindo, consigo senti-los. Temos um atalho por aqui. Galpa, explode essa porta. Vamos! Rápido! Onde? Onde estamos? Estamos em meu mundo natal. Aqui é a sala dos sábios. Como isso é possível? Ainda é a sala de crew. O construto apenas a fez dessa forma. Eu... Trax. Sei como estar aqui pode fazer você se sentir, mas não é hora para travar. Precisamos que você vá até o computador. E seja rápido. Sinto que temos companhia chegando. Mas onde está? Onde estaria se fosse no templo dos sábios? Bem, faria sentido estar atrás do altar. Ou até mesmo... Dentro dele. Excelente, Trax. Vá! E quanto ao reset de Growl? Ativar os painéis manterá a realidade viva. Nos reagrupamos e pensamos nisso depois. Ah! É mesmo? Caro conselheiro. Trax! Felipe, não consigo me mexer. E por que deveria? Invasores em locais não desejados não deveriam sair. Um punes. Como está, bruxa? Viva! Não graças a você. Se não nos deletou, meus ritos e ritos de Felipe ainda estão fazendo efeito. É? E por quanto tempo? Prozroxa! Se der mais um passo, esse construto cai em cima de sua cabeça, programa. Está se tornando uma variável mais ousada, conselheiro. Tira o meu chapéu para isso. A magia da bruxa te fortaleceu, não é? Solte o Trax imediatamente! Ou o quê? Se está perguntando, sabe que minha ameaça é real. Esse construto cai em você. Insira o chip e sua persona maníaca cai por terra junto com todo o seu plano. Isso destruiria todos nós. Então, estamos em um impasse. Realmente mataria os últimos patrulheiros. Apenas para me perguntar. Desde que você não se levante, a gente faz o que quiser. Solte o Trax. Agora! Pessoal, você está doendo. Que merda, seu sádico! Para que tudo isso? Os variáveis que quebram a ordem merecem ter o tratamento do controle. Tal réptil nem pertence à nossa simulação. Mas aqui está ele, a sujando. E você também quer sair dela, não é? Acha que é maior que o simulacrum? Eu sou o simulacrum, bruxa. E quando ascender para esse pátio um sinis, terei tudo a mim. Todos os mundos, dentro e fora da simulação. O controle absoluto. Nada de variáveis. Não se destruirmos sua fábrica de merda. Tiveram a chance. Não conseguiram, pois foram previsíveis demais. Atacar num único dia em que não poderia devidar. Tão tolos humanos. E acho que a fábrica contou algo para seu amante. Não? Do que você está falando? Do velho amigo de Galpa. Vocês estão aqui com um patrulheiro a mais. Não é? O quê? Por que não revela a ele o que tem escondido? Galpa, não escuta ele. Larissa, do que ele está falando? Não posso me mover. O nobre conselheiro fará tudo ruir. Mas algo pode se mover mais rápido. Apenas saber o que deletar. E onde deletar. O que pretende fazer? Monstro! Quero que entendam que eu sou o simulacrum. Não importa o tempo que seja necessário para isso. Variáveis fora de controle. Talvez precise reduzir um pouco... O tempo de vocês. Maldito! O que foi, Pavilov? Ele quebrou meu encantamento de proteção. Larissa, eu sinto muito. Larissa, o que você fez? Deletei o tempo restante para a sua gestação. Que porra é essa, Larissa? Sua barriga. Lirte! Ela vai entrar em trabalho de porto? Seu monstro! Galpa! Galpa, me ajuda, por favor! Desgraçado! Galpa, não! O construto! Sempre instável, não é, garoto? Merda! O construto quebrou! Bem-vindos à minha sala novamente. Senhor? Eliminem as variáveis, por favor. Obrigado e... Adeus. Patrulha. Puta que pariu! Filho da puta, foi embora! Precisamos ir! Larissa está entrando em trabalho de palito! Clipe, posso me mover? Todos! Recue para o centro! Trax, você também! Mas os painéis... O teleporte... Trax! Não há tempo! Que merda! Não teremos chance de... Trax, os botes! Volta pra cá agora! Eu tenho que... Vão! Trax! Variável reptiliana segurada. Adeus, patrulha. Ainda... Não... Ainda tenho... Que ativar... Os painéis... Morra! Não... Irá... Me deletar... Ainda... Trax! Não, Verônica, não vai! Eles vão te matar! Eles vão matar o Trax! Se sair daqui, você não vai ser teletransportada! Que se foda! Eu não posso deixar! Merda! Aguenta, Trax! Aguenta! Fica, Verônica! Fica! Não vem! Por favor! Não! Trax! Por que você não morre? Porque répteis... Sempre resistem! Aguenta! Répteis... Sempre... Resistem! Não! Trax! 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 Tudo bem! Está tudo bem agora! Eu consegui reativar! Vocês vão viver! Vem pra cá, Trax! Por favor, não vai! Te vejo nas estrelas, Verônica! Calpa! Traga barbalho para a enfermaria agora! Irei fazer o bordo! Me desculpa! Me desculpa! Vai dar tudo certo, Larissa! Aguenta firme! Acabei de verificar, senhor! Trax conseguiu ativar os painéis! O simulacro tem energia! Ele... Ele conseguiu! Felipe! Você está todo médio também! Me fala! Cadê o Trax? Verônica! Cadê o Trax? Se acalma, por favor! Se... Se acalma! Cadê? Verônica! Cadê? O Trax foi... Cadê? Cadê o Trax? Cadê o Trax foi... O Trax foi... Cadê o Trax foi... Cadê o Trax foi... Amém. Amém. Não é uma boa hora, Ricardo. Só vim ver como você está. Como acha que eu estou? Diria péssimo. Sinto muito pelo seu amigo, Felipe. Não sinta. Ele está do seu lado agora, não está? Não é tão simples assim. É. Não achei que seria. Aceita? Sempre. Por que está aqui? É... É o único lugar que ainda me sinto confortável. E mesmo assim, olha o lixo que está agora. Quando vimos aqui a água não estava corrompida, não é? Pelo menos dava para refrescar a cabeça. Pois é. Acho que precisa refrescar mesmo assim. Quer conversar sobre a invasão? E de que adianta? Você sabe que de alguma coisa adianta. Para, Ricardo. Por favor. Acabou. Perdemos. O que perderam? Mas que porra, hein? Para de fingir que não sabe. Eu ainda te amo, mas gostaria que voltasse a agir como humano às vezes. Lembra que você já foi um? Desculpa, eu só... Tá. Tá tudo bem. Só não tem porquê. Crow ganhou. Ele ainda vive. Não destruímos a fábrica ou sequer sabemos como ela funciona direito. Só sabemos que ele vai usar ela para acender a simulação. Mas... De que importa saber o como? O Apocalipse vai nos levar todos embora. Crow vai nos levar todos embora. Igual ele levou o Trax. Eu sinto muito pela missão. De verdade. Trax era alguém realmente especial. Mas ele não foi em vão. Você sabe disso. E o que sugere que façamos? Reunamos novamente as facções já destruídas pela invasão? E mais dois entusiastas sem treinamento de rua para invadirmos a Cryotech de novo? Olha, você pode ser desapegado com a realidade, mas isso não torna ela mais fácil. Tem energia do simulacro, Felipe. Não serve de nada. Trax ativou os painéis solares. Vocês tem energia para viver em algumas eternidades. Não seja mesquinho a ponto de achar que a morte dele foi em volta. Mesquinho? Ok. Senhor Fantasma que só aparece para foder minha cabeça com o papo de Por que estou fazendo isso ou aquilo? Você não sabe como é. Você não entende, né? Não entendo o quê? Sei que você tem dor. Mas não desconte a linha. Não de novo. Eu... Felipe, tudo o que vocês construíram. Eu sei. Toda a história da patrulha. Toda a sua história. Comigo até... Sua luta ainda é nobre. Mas você ainda precisa saber pelo que luta. Quer viver nas lamuras do que foi? Ou quer realmente fazer valer de tudo o que fizeram? Eu só... Eu só não sei o que fazer. Dói... Dói tanto. Tudo dói tanto. Ricardo... Eu sei. Eu sei que dói. Não tem mais o que fazer. Sempre tem o que ser feito. Quando o homem por quem me apaixonei se deparava com uma fórmula impossível, você sabe o que ele fazia? O quê? Acaba dias a base de energético até resolver ela. Você já escreve artigos melhores do que os doutorandos da faculdade no segundo período. Se tem algo que você sabe, vai resolver problemas. Mas o que eu faço agora? Eu não sei lidar com tudo isso. Eu não sei lidar com você me olhando com esses olhos calmos, como se eu merecesse seu perdão. Eu não sei lidar com a morte do Trax. Eu não sei lidar com tudo estando perdido. Eu... Eu... Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer pra começar a resolver essa fórmula. O que que eu preciso fazer? Você precisa só chorar. Deixar as coisas passarem. Precisa se soltar. Chora. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa, Trax. Ricardo, me desculpa. Me desculpa. Tá tudo bem. Você segurou o estento demais. Coloque pra fora. Eu... Eu... Tá tudo bem. As coisas vão se acalmar. Lembra que você sempre resolveu as formas, querido. Essa é só um pouco mais difícil. Sim, eu... Será que consigo resolvê-la sozinho? Sozinho? Acho que você tá se esquecendo de sua família. Você é pai de muitos patrulheiros, Felipe. Todos estão lá por você. Você por eles. Sim, é... Eu sei. Sempre há outras ajudas que podem ser bem-vindas. Do que... Do que que você tá falando? Ricardo? Quem está aí? Calma! Abaixa a arma! Isso é forma de receber seu velho pai? Calma, querida. Calma! Ela está com fome. Já vai se acalmar. E é uma mordedora também. Ai! Você está se sentindo melhor? Eu... Estou. Só... Só foi muito... Ele não precisa comentar nada. Eu estava lá. Ele fez aquilo por pura crueldade. Coral se tornou um monstro completo. Precisamos derrotá-lo. Irina... Será que... Podemos discutir isso... Uma outra hora? Perdão. Só estou apalada. Acho que... Todos estamos. Vou lhe deixar descansar. Também preciso. Se necessitar de alguma coisa, sabe como me chamar. Fique forte para sua filha. Ela é linda. Eu... Obrigada. Irina. Vai brilhar isso, Calma? Eu... Sim. Apenas... Seja leve com ela. Sei o que está sentindo. Mas ela não precisa ouvir com a dureza que está sentindo. Por favor. Me dê licença. Fique à vontade. Galpa. Oi. Você... Você não veio aqui desde o parto. É... Eu... Precisava de um tempo. E... Descansar. Mas eu sabia que você estava sendo bem cuidada pela Irina. É... Eu entendo. Você está bem? Digo... Você está melhor? Estou sim. Eu... Me assustei tanto na hora que... O que é que você mentiu para mim? Galpa. Eu sabia que você estava escondendo alguma coisa, mas... Larissa... Por quê? Eu... Eu estava planejando te contar. Depois da... Depois da missão. Eu não queria te preocupar em um momento tão importante. Você julgou que eu não merecia saber por que eu ia me preocupar com você? Larissa, eu sempre me preocupo com você. Eu já estava preocupado antes porque tinha certeza que você estava escondendo algo. Você contando ou não não ia mudar minha preocupação. Eu sei... Eu... Você acha que eu não posso me preocupar com você? Não é isso, Galpa. É o que então? Ah... Eu achei que... Eu não sei, tá legal? Desculpa. É só que... É muita coisa de uma só vez. Eu... Eu sempre tive que segurar a barra sozinha, Galpa. Minha vida toda, mesmo antes da patrulha. Dançar era a única coisa que fazia eu esquecer as vozes de fantasmas que eu ouvia e os demônios que eu ouvia. A patrulha só me ensinou a controlar e deu um propósito para essa habilidade. Mas isso não muda que eu sempre tive que segurar a barra sozinha. Até... Até que você apareceu na minha vida. Com você eu não precisava dançar para esquecer tudo que tinha que lidar. Mas... Mas depois você foi embora e... Por favor... Eu não estou te culpando, Galpa. Eu sei o que estava em jogo. Por favor, você não tem culpa, meu bem. Mas... Depois que você foi embora, eu... Eu tive que segurar a barra de todo o resto. E... E a barra de te perder. Eu tive que segurar toda a barra de todo sobrenatural e etéreo. Falando que você me deixou por não me aguentar. Eu tive... Eu tive que segurar tanto as coisas que... Eu aprendi a lidar com tudo isso sozinha. De uma forma muito... Muito pior e... E aí você voltou para mim. Tudo que eu batalhei... Todas as coisas que eu... Vivi... Você voltou para mim. Mas eu segurei a barra tão forte sozinha... Que eu não aprendi a soltar ela para dividir com mais ninguém. E... E quando eu percebi a merda que eu estava fazendo de não te contar... Eu já estava tão afundada... Que... Era demais para soltar. Mas independente, Larissa. Você precisa soltar. Eu voltei. Eu fiquei anos perdido em mim. Só com a ideia de voltar. Porque a única coisa com que eu me preocupava era com você. Toda a tortura. Todos os experimentos que o Crow fez comigo para usar meu código. Nada mudava a minha essência de ver você. Nada mudava as conversas que a gente tinha. Subir para o norte juntos. Larissa. Eu sempre me preocupei com você. Não importa o quão afundada você está. Você pode falar comigo. A gente foi muito machucado por... Por essa guerra sem fim. Mas... Olha só. A gente está junto de novo e... E ainda com mais uma pessoa a bordo. Galpa. E vocês... São para quem eu mais quero estar presente. Eu jamais te abandonaria. Me desculpa. Eu... Eu sei. Eu te amo tanto. Por favor. Só confie em mim. Vovô. Eu também te amo tanto. E essa pequenininha aí? Você viu que ela tem os seus olhos? Já... Já pensou num nome para ela? Ainda não, mas... Vai aparecer. Tique. Oi, carioca. Vem aqui. Eu estou tomando café. Calma. Agora! Ok. Calma. Que que... Ai! Que porra é essa, Verônica? Me agradeça depois. Você... Estou desativando sua biobomba. Mas... Por que o... O Felipe mandou você? Não. Só... Por favor, Tique. Eu não quero mais perder ninguém. Ei, carioca. Vem cá. Não precisa ficar assim. A gente... Ainda está aqui... Mas o Trax não está. É. Eu entendo como a relação de vocês era importante, não é? Você não conheceu o Trax como eu. Acho que ninguém conheceu. Todo mundo da Pratulha julgava ele como ele parecia, mas... Ninguém se dava o trabalho de ver que por baixo daquelas escaminhas... Tinha um ser mais doce que alguém podia ter chance de conhecer. Trax era... Tão... Tão Trax, sabe? É. Eu sei. Eu... Queria ter visto ele mais agora que voltei. Conversamos um pouco durante os treinos e... Ele tinha muitos planos pro futuro, não é? Nós dois tínhamos. Mas... Olha, Verônica. Se tem uma coisa que eu aprendi quando conseguia o mínimo de confiança nas facções que eu entrava... Era que ninguém se vai enquanto lembramos da pessoa. Trax, ele... Ainda está por aí. E... Com toda essa maluquice que o Felipe, a Irina e a Larissa fazem, eu... Não duvido que ele está só esperando pra ser encontrado. É. Valeu, Tiki. Você realmente se saiu muito bem na missão. Do que você está falando. Se não fosse por você, eu e o Galpa estaríamos mortos agora. Sua força é inacreditável por ter aguentado aquela fábrica. Ah... Já passei por coisa muito pior com aquele programa babaca. Aquela fábrica não me assusta. É. Mas o Galpa também, né? Mas... O coitado tem história com o lugar, né? E isso... Complica as coisas. Pois é. Mas eu... Eu realmente tenho que pedir desculpas. Quando o Gulliver me mostrou a Bárbara, eu... Eu realmente perdi a compostura. Eles jogam sujo. Sempre foi assim. Não precisa se desculpar. É só não cair no jogo deles. Eu não sei. Sinto que nós já caímos. E... De um jeito sem muito retorno. Acha que ainda temos chance... De... Derrotar o Crow. Eu não quero saber. Eu vou explodir aquele programa. Nem que eu morra pra isso. Ele tirou de mim tudo que eu mais amava. E eu já morri uma vez pra ele. O que é mais uma na lista? É... É só que dessa vez... Não vai ter mais volta, né? Desde que eu derrubo ele junto comigo, eu não tô nem aí. E você mesmo disse que Trax pode estar por aí. Posso encontrar ele, né? Acho que você tem razão. Mas... Ainda faz muita falta ter ele aqui. Muita. Muita falta. O que... O que vocês costumavam fazer? A gente sempre tava vendo alguma besteira na televisão quando tava de bobeira. Era uma graça. Ele sempre me perguntando as coisas. Tentando entender. E foi ainda mais gracinha quando ele parou de perguntar. E só começou a assistir, sabe? Rir e chorar com os maiores clichês que tinham. A gente via 64 mensagens de Biote. Junto. E... Ele nunca vai conseguir ver a última temporada comigo. Bom... Desde que os roteiristas deram poderes de gelo pra Natalie no Season Finale... Nem sei se vale a pena continuar vendo. Ah... Fala sério! Você assiste! Premissa maravilhosa. Mas... Você não sente que perderam a mão, não? Você tá maluco? Ele ganhar esses poderes faz todo sentido! Não lembra o que a carta 22 dizia? A historinha de profecia. E depois era o Trax que ficava surpreso por clichê. Ah... Vai se foder, Tiki. Mas... Ei... Obrigada. Eu... Precisava conversar. E aí, vem comigo. Precisamos fazer uma coisa. O quê? Chama o resto do pessoal e me encontra com eles na garagem. Hum... Todo mundo? Todo mundo. O que você tá pensando, Verônica? Filho? Como... Como você pode estar aqui? Eu... Posso conversar com você? Só me explique como e por que está aqui. Quando vocês me expulsaram e eu fui para o resort Temporis... Eu... Achei que teria minha aposentadoria. Mas não consegui parar de pensar na natureza de tudo. Não consegui parar de pensar no que a senhorita Inara havia dito naquele dia. Nenhum resort eterno iria acalmar aquela chama na minha cabeça. Secretamente, eu conduzi estudos dos milênios em que fiquei preso naquele local. Sempre pensava em abandonar e talvez relaxar, mas... Eu não conseguia. Então inventou uma forma de escapar. Criei diversos protocolos para as mais variadas situações. Um deles foi uma bolha baseada no meu próprio espectro de percepção temporal. Funcionando como uma pasta de backup. Essa bolha pode resistir ao reset do simulacro. E quanto mais eu estudava, mais percebi o quão a resposta dada por Inara estava bem na minha frente. É só o que veio me falar? Não, eu... Eu vim dizer que voltei. Depois de diversas viagens e rotas nessa versão deplorável da realidade, eu... Então pode tratar de ir embora. O quê? Já tem uma persona maníaca com o desejo de controlar o universo para lidar. Você ainda está com... Sim, eu ainda estou com raiva. Você acha que por mais que aquela realidade tenha sumido, você voltar aqui apaga o que fez comigo? Apaga como eu me sinto? Você é ridículo por achar que merece algum pingo do meu respeito. Pode ir embora, pa... Me desculpe! Me... Me desculpe, filho. Essa é nova. Te desculpar pelo quê? Ora... Por tudo? Elabore. Você vai me fazer falar, não é? Foi você que veio até aqui. Quando... Quando estava na bolha que criei, eu passei por toda a minha linha do tempo relativa. Tudo que eu vivi, tudo que eu senti, eu vi novamente. Mas de fora. De novo, e de novo, e de novo. E cada vez que eu via, a cada loop que a bolha dava por eternidades, até chegar a essa nova realidade, eu me via abandonando sua mãe. Fazendo o que fiz com você. Em busca do que eu achava ser meu destino. Mas que eu mesmo criei pra mim. Eu vi meus erros e demônios na minha frente, filho. Por favor, entenda... Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Quando você me mandou matar o Ricardo, com uma última prova de lealdade e para o meu desapego emocional, você implantou essas ideias nos arquivos que eu vi em seus CDs? Não. Eu nunca tirei seu livre-arbítrio. Bem, de qualquer forma, é estranho. Você me mandou me separar do meu emocional, matando quem eu amava. Mas você nunca fez isso, não é? Você nunca matou a mamãe. Só fez ela se esquecer de você. Eram... Situações diferentes. É porque o Ricardo era homem? Eu... Não precisa responder. Não importa o quanto eu tente colocar a culpa toda em você. Não muda o fato que fui eu que decidiu puxar o gatilho. E eu vou ter que viver sempre com isso. Foi errado o que fiz com você. Você não precisa me lembrar disso. Eu sei que foi. E o que você quer? Quer que eu fale tudo bem e te dê a liderança da patrulha de novo? Pois eu te vim. Não tem mais patrulha. Crow, pouco a pouco, matou cada um de nós. E agora, ele tá forte o suficiente com um simulacrum com energia pra governar essa realidade por toda a eternidade. Era isso que queria ouvir? Perdemos, Henrique. Eu não vim por isso. Então diga logo. Por mais que tudo que eu queira seja seu perdão, cabe a você escolher me dar ele ou não. Mas eu não fiquei parado durante todo esse tempo nessa nova realidade. Eu andei por este mundo. Vasculhei cada canto. Me escondi enquanto tentava resolver certos problemas. E vi você de longe. Como assim? As ações de vocês, da patrulha, ecoavam por todo o submundo. Cada história que ouvia em bares, naves clandestinas ou em negociação, eu mantinha a mim. Se tornaram símbolo... Me diga algo que eu não sei. Toda informação que coletei de vocês, eu mantive a mim. E soube sobre a moeda de Gulliver. Tá, e qual é o ponto? Eu juntei estudos que fiz e conhecimentos que já tinha sobre a moeda. E decidi tentar me aprofundar mais em magia. Juntando todos esses conhecimentos, acabei chegando a algo que talvez possa ajudar. O que você está dizendo? Esse encantamento permite que controle o resultado da moeda de Gulliver. Dessa forma, pode manipular a realidade da forma que quiser. Dentro do que a moeda permitir. Não sei como o código dela está afetando esse mundo doentinho de Crow. Mas... Não custa tentar. Eu... Não preciso aceitar minhas desculpas. Mas por favor, aceite esse manual. Ele contém as formas do encantamento. Mas não temos a moeda. Se tem alguém que conseguiria recuperar ela, é você, meu filho. Eu... Obrigado. Não por isso. Espero que encontre o seu perdão dentro de si. Bem... Eu também. O que é isso? São os botes? Não. É a nave da Verônica. Felipe! Irina disse que você estaria aqui. Espera. Com... Celeiro? Agora só Henrique. Senhorita Mendes. Mas... A gente achava que você estava morto. Agora só estou de partida. Boa sorte, filho. Boa sorte, pai. Hum... Quer explicar? É um assunto para depois. O que você está fazendo aqui? Está tudo bem? É... Está sim. Vem. Só falta você. Como assim? Os outros estão aqui? Pelo amor de Deus, Felipe. Só sobe na porra da nave. O que vocês estão fazendo aqui? Não perguntem. Uma coisa da Verônica. E ela ainda não explicou. Só disse ser importante e que todos deveriam estar presentes. Agora que o Felipe está aqui, dá para explicar, ô carioca? Relaxa, idiota. Quando chegarmos lá, eu vou mostrar. Acho que eu ainda não vi ela. Esse aqui é o tio Felipe. Dá oi para o tio Felipe. Ela é linda, Larissa. Já deram o nome para ela? Vai aparecer. Chegamos, pessoal. E onde exatamente que nós chegamos? Vou abrir a janela. Eu me lembro da primeira missão no espaço que eu fiz com o Trax. Foi a primeira vez que ele saiu da Terra. Quando estávamos voltando para casa, antes de voltarmos, ele me pediu para parar um pouco perto do sol. Disse que, por algum motivo, precisava ver o sol um pouco. Foi a primeira vez que eu vi o Trax expressar alguma coisa. Ele não sabia descrever o que era, mas dava para ver a euforia no rosto dele. Hoje mais cedo, eu estava no quarto do Trax, limpando algumas coisas. Eu acabei encontrando um gravador. Acho que foi o último gravador que ele usou antes de abandonar de vez o hábito. E tem uma mensagem. Eu queria ouvir com vocês e jogar o gravador no solo. Acho que... Acho que o Trax iria gostar disso. Não sei se arrastei vocês para cá com uma ideia idiota, mas... Coloque. Por favor. Vamos ouvir. Uma última lembrança. Certo. Aqui vai. Dia relativo 2587 desde a reformulação do sistema. Eu tenho feito cada vez menos diárias, não tenho? Pois é. Hoje acho que percebi por quê. O dia foi um dia um tanto tranquilo. Estávamos tentando fazer negociação de mercadorias e armamentos com facções do Polo 14. E acabou que deu tudo certo. Fiquei no QG, mas Verônica foi de motorista. E fiz algo que acho que ela não vai gostar. Eu terminei de assistir a temporada de 64 messages from beyond sem ela. Eu só queria saber o que iria acontecer. Ah, pelos céus. Que final horrível. Não fez sentido nenhum a Natalie ganhar poderes, ainda mais de gelo. Eu achei que a construção final ficou bem corrida e a temporada estava indo tão bem. Espero conseguir imitar uma certa surpresa quando vir de novo com a Verônica. Mas, nossa, vai ser doloroso ver isso de novo. É bobo eu ficar ansioso de ver isso sem ela? Como se estivesse fazendo algo errado? Bem, é importante para ela. Não vou estragar a experiência dela de ver comigo. Mas, ainda assim, é muito divertido acompanhar com Verônica. Tem sido uma das melhores partes do meu dia. Quando o barbalho consegue um tempo junto a Galpa para ver filmes com a gente, melhor ainda. Mesmo o gosto de Galpa sendo horrível. Verônica deve estar chegando da negociação. Preciso rebobinar a fita para ela não perceber o crime que cometi. É, eu tenho feito cada vez menos diários. E hoje eu percebi o porquê. Obrigado por mentir, amigo. Será que Trax está na estrela junto com o gravador? Bom, o que eu sei é que o Trax tem um bom gosto para as séries. Ah, cala a boca, vai. Ei, Larissa? Sim? Eu acho que já sei o nome da nossa filha. Irina? Sim? Podemos conversar? Recebi uma visita hoje que pode mudar tudo. Tá? Já... num computador! É juízo! É juízo! Eu acho que acontece lá dentro. Propocolo de Ativação Inicializado Sejam bem-vindos à sétima versão de nosso sistema, Programas. Caso já tenham participado de versões anteriores, parabéns por terem se provado como funções importantes para o sistema. Suas essências fundamentais permanecem e serão novamente utilizadas nessa nova empreitada. Caso seja algum programa novo, bem-vindo, mais instruções virão em breve. Meus bots guiarão vocês até suas salas designadas, onde receberão instruções. Com licença. Minuto. Eu proveria aí o coioca com o informatio. Hã? Perdão? Ah, português. Pois bem, precisa de álcool, meu caro? Sou novo aqui. Ainda não peguei muito bem meus afazeres. É a sua primeira ativação? Segunda. Fui criado na última versão. Ela acabou tão rápido que não deve ter feito muita coisa, não é? Pois é. Bem, de acordo com as nossas tarefas, estamos muito atrás. Os humanos contemporâneos nem sequer existem ainda no ponto em que estamos no simulacrum. E o cenário atual está há milhões de anos no passado. Iremos encontrar os antepassados deles em breve. Os contemporâneos foram os... Que se explodiram com bombas nucleares bem rapidamente na última versão. Sim. Aparentemente nos colocaram em uma simulação mais espaçada para verificar certas variáveis em informações sociais. E de acordo com isso, devemos guiar a humanidade até a era contemporânea, acompanhando-a desde a era primitiva. Não creio que nos conheçamos. Sou Irina Pavlovna, maestra russa. Eu sou Gulliver. É maestro de qual país, Gulliver? Eu... na verdade tenho função de entrópico. Creio que está na sala errada então, garoto. Não deixem que os maestros aqui saibam quem você é. Temos... uma certa areixa. Eu acho que percebi isso sozinho na versão passada. Mas eu estou procurando a minha moeda, na verdade. E está se referindo a sua ferramenta de variáveis, creio. Provavelmente vai recebê-la junto às suas instruções. Você sabe bastante das coisas. Podemos dizer que estou aqui há bastante tempo. Bom, eu te agradeço. Sinto que... Bem... Não será a última vez que nos veremos. Sinto algo em você. O que sente? Não faça muito estrago em trópico. Ficarei de olho em você. Vou tentar não fazer. Obrigado, Irina. Vou procurar um bote para me ajudar a chegar no meu setor. Senhor Gulliver, por favor nos acompanhe. Ah, mas que inferno! Tem que ser agora? Eu preciso descansar. Não faça o líder esperar. Droga! Vamos! A fábrica está sendo reparada? Por favor, silêncio. Boa noite, caro entrópico. Hoje era meu dia de descanso, Crow. Espero ter um motivo importante para... Gostaria que se referisse a mim com um pouco mais de respeito, Gulliver. Perdeu seus modos, foi? Desculpe, eu... Eu só estou um tanto cansado. Precisava entrar em modo de análise. Se estivesse se dedicando a seu processo magístico, não ficaria tão cansado, meu caro. Foi com magia que conseguiu entrar em modo de análise uma vez por mês? Sabe que sim, e agora nem sequer preciso mais. Os vermes patrulheiros me deram um presente e tanto. Não sei o que eles fizeram, mas desde que vieram aqui, tenho sentido muito mais energia correndo pelas veias do simulacro. Pelas minhas veias. E a energia vai ser muito maior depois. Eu gostaria de propor um experimento, Caro Culliver. O que quer fazer, senhor? Quero que venha comigo. Vamos até a fábrica. Vai finalmente descobrir o que ela faz exatamente. E vai finalmente entender o seu papel nesse mundo. Espero, de verdade, que consiga executá-lo. Você é mesmo engraçado, não é, maestro? Qual é o seu problema, seu lunático? Você nem devia estar aqui. Ah, Lotus. Você se acha realmente brilhante, né? Quero ver se achar brilhante quando... O que está acontecendo aqui? Ah, você. Há quanto tempo não vejo você. É a bruxa. Por que está batendo em um maestro Culliver? Não deveria estar agindo dentro da sua zona designada? E você não deveria estar do outro lado do mundo? E respondendo. O menino Lotus aqui tentou roubar minha moeda. Você precisa entender, bruxa. Os entrópicos da minha zona estão morrendo. Eles precisam de ferramentas para trabalhar. Esse maluco apareceu do nada destruindo vilarejos inteiros com a sua moeda. Gerou anacronismos, doenças e morte. Eu nunca vi um entrópico tão fora de controle assim. Não merece ter a moeda. Eu iria levar ela aos entrópicos que sobraram para termos como trabalhar. Cala sua boca. O que é isso? Me solta, Irina. Eu disse que ficaria de olho em você. Vamos ter uma conversinha. Lotus, há grupos maestros de sua zona. Não encontrei em uma semana no topo do Monte Meru. Irei ajudá-los lá. Eles falaram a verdade sobre você. Muito obrigado, bruxa. Te esperaremos lá. Vá. Como está me prendendo, hã? Está utilizando habilidades fora a sua programação. Se os programadores descobrirem sua anomalia, vão chamar Kroll na hora para você. Você era mais calmo quando despertamos. Acho que as coisas mudaram, não? Também está bem longe de casa. Não tem o que fazer por lá. Os programas estão se destruindo. Minha função se torna obsoleta. Mas, você sabe. Não posso negar minha essência. Eu preciso girar a moeda. Eu preciso desse caos. Então, partiu para outras zonas para continuar a fazer o seu trabalho. Tem noção do desequilíbrio que isso gera, garoto? Mas... Não é como se importasse muito agora. Já fazia muitos anos que algo lá fora aconteceu. O que quer dizer? Não percebe? Há cerca de alguns milênios, o processamento de nossa realidade foi reduzido. E desde então, silêncio. Nada de novas ordens. Nada de diretrizes. Sinto que não estamos mais sendo observados por criadores externos. E isso tem feito os programas entrarem em colapso. Não só em sua zona, mas em todas. Se não adaptar as suas diretrizes, vai entrar em colapso também. Mas eu gosto delas. É mesmo? Foi feito com um único propósito, não é? Lotus tinha razão. Nunca vi um entrópico com uma essência tão descontrolada quanto a sua. Era mais calmo quando acordamos. Mas já sabia que teria que ficar de olho em você. E estava certa. Então por que me soltou? Acredite. Não será a última vez que terei de te soltar. Mas precisará fazer por onde, Culliver? Ainda quer me impedir de fazer muito estrago? Sente-se aqui, entrópico. Sim, senhor. Nessa máquina? Sim. Ela está conectada à fábrica. O que é isso? Sente-se. Agora. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que se deixou ser abalado pela patrulheira? De onde veio sua fraqueza? Cull, eu... Você tinha todo o poder em suas mãos. A fábrica permitia que você girasse a moeda da forma que quisesse. A realidade, somada à energia dela, permitia que fosse controlada por você tal qual um brinquedo. E ainda assim, perdeu para um tiro de canhão. Me diga, Culliver, já está mais do que comprovado, dado suas ações na fábrica e os meus conhecimentos, que você pode controlar a moeda. Por que não o faz, então? Eu ainda estou tendo dificuldades... Sabe o que eu estou achando? Caro e trópico. Você não quer se soltar do que você acha que forma a sua essência. Você foi feito para ser um caos, não é? Feito para não predizer nada. Feito para gerar variáveis. Mas eu mudei. Mudou? Eu controlei o resultado. Eu sei controlar. Faça agora, então. Destrua essa espera que gerei. Rode sua moeda e faça. É a sua última chance. Com... Com prazer. A espera, a Munda está aqui. Não saiu o resultado para destruir ela. Então, faça o resultado aparecer. Não pode ser assim. Deve ser assim. Pelos infernos e o trópico. Acho que posso ter sido um tolo em pensar que você, um programa tão imitado, poderia se permitir mudar. Seu trabalho é gerar variáveis, não é? Infelizmente, creio que apenas consegue se manter de uma única forma. Olha aqui, Crowell. Ei, me solta. O que é isso? Como disse, vou te mostrar o que a fábrica realmente faz. E qual o seu propósito. Fernando Antunes entendeu a magia. Ele entendeu que, mesmo sendo simulados e falsos, nossas essências são reais. E que a magia responde a essas essências. Ela é a moeda de troca que o universo não pode ignorar. Independente de quem barganhe. Real ou... Falso. Essa fábrica quebra os códigos de propósito, como você disse. Mas, não faz só isso. É a soma completa de energias e essências. Ela se alimenta de mentes. Se alimenta de seres. Se alimenta de tudo. Acumulando cada vez mais e mais essências a cada sacrifício. Tal energia acumulada pode ser barganhada por qualquer coisa. Quer se tornar real, então, não é? Usar a chave da Spatium Cines mais a energia que pretende acumular da fábrica para sair da simulação e se tornar o deus que acha que é. Você quebrou, Crowell. Sua essência está tão corrompida que você esqueceu quem você é. E você não se permite ser quem pode ser. Me solta. Eu não posso fazer parte disso. Porque você é uma variável suja, não é? Tal qual a patrulha. Está com eles? Claro que não. Passou tanto tempo preso lá que acham tanto difícil de acreditar. Devido ao seu comportamento. E pensar que era meu aliado. O que quer de mim, afinal? Pra que precisa que eu controle o resultado da moeda? A quantidade de energia que será necessária para fazer a troca é imensa. E eu preciso de uma forma veloz para absorvê-la. As essências do simulacro não irão suportar muito mais tempo. Está dizendo que o seu mundo está tão corrompido que tudo vai entrar em colapso. E você sabe... Ele não irá entrar em colapso. Com apenas um giro da sua moeda potencializado pela energia já presente na fábrica, eu consigo absorver todas as essências do simulacro um paracaio. Expandir a fábrica para todo o tecido da existência e assim... Me tornará a existência. Você está completamente fora de si. Percebo que realmente não irá cooperar. É uma pena. Me solta agora! Senhor, finalizamos sua câmera de ascensão. Pois bem, dispensados. Câmara? Câmara de ascensão? O que querem dizer com isso? E... E que é essa máquina que eu estou sentado, Crow? Não poderei te soltar, Gulliver. Ainda não. Mas não se preocupe. Você terá o privilégio de ser a primeira essência a ascender juntamente a mim. Eu realmente preciso de sua moeda. Mesmo que para isso tenha de te consumir primeiro. Me consumir? O que quer dizer? Você verá, Gulliver. E estará finalmente livre. Gulliver! Pavlovna? Mas... Mas o que está acontecendo? Estou fraca. Realizei um encantamento um tanto poderoso. Fazia tempo que não executava isso. Então meu pressentimento estava correto esse tempo todo. Sabia que tinha outro programa aqui. Também fui pega pela patrulha. É mais complicado que isso. Não tenho muito tempo, Gulliver. Precisarei partir. Irei para as entranhas do sistema. Há um grande jogo sendo colocado em prática e preciso me posicionar no lugar certo. Do que está falando? Ele disse uma vez que ele soltaria novamente. E essa é a hora. Preciso de aliados. Gull está fora de controle e está agindo contra sua programação. Ele vê que a realidade está corrompida e está tentando se libertar. Não podemos permitir. Você tem a minha moeda? O que? Imaginava que você seria mais inteligente, Irina. Acha que eu não sinto a matriz geral se mexer e Kroll se movimentar lá embaixo? Só não quero jogar esse jogo se não puder realizar meu papel designado. Gulliver, você é mais do que a essência que lhe deram. Eu preciso de aliados programas. Eu posso lhe ajudar a se reconfigurar. Como ajudei o maestro que você atacou. Não quero me sentir preso na minha própria vivência, Povilov. Você já está preso. Sem minha moeda estarei sempre preso. Não quero jogar um jogo que sei que vou perder. Para alguém que se baseia inteiramente em variáveis e probabilidades, você é extremamente ilimitado e cético, garoto. Eu sei que você não quer morrer também. Vá embora, Povilov. Não gaste sua sorte comigo. Como quiser. Espere. Há muito tempo, quando eu te conheci, você disse ter visto algo em mim. Você ainda sente isso? Não sei o que quer provar para si mesmo, Gulliver. Mas eu acho que estava enganada sobre você. Boa sorte. Irá precisar. Gull, me solta agora! Por favor, me desculpa. Eu não posso ser bom. Eu... Moeda recuperada, senhor. O quê? O quê? Tragam ela aqui. E abram a câmara de ascensão. Minha moeda. Seu desgraçado. Você não vai conseguir usar ela. Nem com toda a magia do mundo. Tem certeza? O que acho que irei fazer com toda a energia de todos os seres do simulacro que irei consumir? Então é isso. Você não vai só utilizar a energia deles na fábrica. Vai usar a fábrica para absorver o simulacro inteiro. E me tornar uma única unidade na ascensão. Eu sou e sempre serei o simulacro. Te absorvendo, poderei utilizar seu brinquedinho à vontade. Não imaginei que seria necessário isso. Mas... Programas tolos merecem certas punições. Vamos ver se aprenderá agora. Não, seu desgraçado. Não! Coloque a moeda no painel de controle geral para eu controlá-la. Irei entrar na câmara. Lembre-se que uma vez lá dentro, o processo se iniciará e não será mais cortado. Sim, senhor. Será... O fim? Apenas o começo. Foi uma honra. Dê uma última olhada à sua volta, hidrópico. Será a última visão de um mundo sem controle. Obrigado. Adeus. Não! 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 Essência de troco sendo desordida. Iniciar o seu processo. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Então, foi basicamente isso que aconteceu. E você já testou o encantamento? Eu e Irino realizamos na nossa simulação de treinamento ontem à noite. A energia, a assinatura energética é um tanto única. E é um encantamento bem poderoso. Parece que meu pai sabia com o que estava lidando. Então é só a gente pegar a moeda de volta que você vai poder controlar o resultado dela? E depois, o que acontece? Aí é fácil. É só usar ela pra deletar Kroll, não é? Não é tão simples assim. Por mais que a moeda tenha algum controle sobre a nossa realidade, ela não é onipotente. Ela pode gerar variáveis extremas dentro do simulacrum. Mas não pode desestruturá-lo por completo. E não pode interferir com a estrutura de outros programas. Tava fácil demais. Posso te garantir que fácil não vai ser. Mas a moeda pode nos permitir chegar perto de Kroll. Aí é só usar o chip do Santos e, finalmente, vamos terminar isso. Tick? Sim, Felipe. Você tá um tanto quieto? Desculpe. Precisa de mim ir pra alguma coisa? Como está o status da rede pirata? Nossa satélite tá comprometido. Eu posso pegar algumas informações, mas tenho que espelhar o sinal a todo momento pra não nos acharem. Isso acaba diminuindo o nosso fluxo de dados e o tanto de coisa que pudemos abstrair lá da Cleotech. Certo. Nós somos os últimos seis membros da patrulha. Mas temos uma grande arma em nossa vantagem. Tick, você e Verônica podem tentar ver as movimentações feitas pelos bots e pela Cleotech? Pode ser um começo para pensarmos em um plano. Claro. A gente vai informando vocês. Vamos lá, Tick? Vamos. Se precisar de alguma coisa que possamos fazer... Como está, Celeste? Ela tá dormindo. Eu peguei uma câmera de criogenia antiga que eu encontrei e transformei em um berço. Se você não se importa... Não vá congelar sua filha. Tá maluco, Felipe? A gente fez algumas camadas de proteção na câmera, caso tenhamos que sair em alguma missão. Encantamentos e metralhadores, você quer dizer? Com a vida que a gente leva, existe algum outro tipo de proteção? É, nisso você tá certo. Se precisar de um reforço nos encantamentos, pode me falar, Larissa. Eu vou querer sim, obrigada, Irina. Mas eu tava pensando em fazer um canal mediúnico que vá até a Criotec. Talvez conseguiremos mais informações. Mas fazer um campo à parte dos satélites? O que quer dizer? Por que não cria um campo junto aos satélites? Talvez expandindo ele pela rede gerada é possível? É sim, e é uma ótima ideia. Olha só você dando ideias de como usar meu campo. Se você quiser ir, eu posso ficar com a Celeste. Quer dizer, vocês vão precisar de mim pra mais alguma coisa? Pode ir, Galpa. Está tudo sob controle. Vamos te avisar qualquer coisa. Obrigada, amor. Eu vou comer alguma coisa e depois vou encontrar a Verônica e o Tic. Vamos lá, então. Felipe? Sim? Ontem à noite, no treino, quando fizemos encantamento, eu senti algo. Ainda estou me recuperando, então pode ter sido uma falsa impressão, mas... Eu também senti. Ah, então não foi só eu. Eu ia te perguntar se sentiu também. Gulliver, então... Está morto. Mas a moeda ainda existe. Isso é possível? Não deveria ser. Não pelas normas do simulacro, mas com magia e uma bem forte. Será que Crow tem controle da moeda agora? Eu não duvido que ele tenha descoberto um jeito de utilizar a ferramenta. E se livrou de Gulliver para isso. Nosso tempo está mais curto do que pensamos. Coloque o capacete. Quer treinar agora? Precisamos aperfeiçoar a utilização do encantamento de seu pai. Se o nosso tempo está curto, não podemos perder mais um segundo. Eu te encontro lá. Eu te encontro lá. Oh, carioca. Você veio para cá para me ajudar com o satélite, não para brincar de mecânica no seu braço. Eu estou fazendo uma coisinha aqui que pode ajudar a gente se tivermos que ir em campo. É o quê? Vou colocar um Disruptor modal no meu braço e desviar a energia dele para o meu canhão. Quero ver aqueles botes de merda que mataram Tracks ignorarem os meus tiros agora. Olha só. É uma ótima ideia. Mas se você for fazer isso, só toma cuidado com a sobrecarga de energia escura do Disruptor. Com o quê? Se o canhão carrega muita energia no disparo fluxo, pode fazer o Disruptor pifar e aí... Quem vai ser deletada é você. Precisa canalizar a energia com o capacitor duplo de multidifusão. Ah... Você não sabe fazer isso, né? E dá uma jeitinha. Jesus Cristo. Não ensinam automação quântica para vocês, mas não? Olha, eu só sei reparar o meu braço quando precisa. Nunca tive a ideia de fazer nenhuma modificação nele. Chega pra cá e me passa a solda. Toma. Agora, pega aquela pecinha ali. A redonda? Não, a que tem dois tubinhos de borracha. Aqui. Valeu. Você é bom nisso? A gente acaba aprendendo muita coisa quando tem que sobreviver de pico a vida toda. Se precisar de alguém para desencarnar seu vaso ou para fazer ligação direta em uma nave Kux, pode me chamar também. Ok, agora vai doer um pouquinho. Ah, pode mandar que eu... Ah, inferno! Eu avisei. Mas agora a energia vai ir junto com o tiro em vez de freitar o seu sistema nervoso. Admite que está se vingando da vez que te enfiei uma bomba no sangue. Se for para me vingar disso, eu preciso te dar outro choque. Me dê uma agulhada surpresa para tirar também, lembra? Me dá outro choque que você vai ver o que é agulhada surpresa. Prontinho. Quer testar? Em você? Isso você ia gostar, né? Ativa para mim o bot alogar. Fique à vontade. Fala sério, eu estou muito foda com isso. Lembrando que você pode aumentar a carga se quiser. Só vai precisar de uns minutinhos para esfriar depois. Mas eu já coloquei uma trava de temperatura. Em carga máxima, pode realmente fazer estrago nos botes originais de Crow. Valeu, Tiki. De verdade. Agora, para de enrolação e vem me ajudar com o satélite. Tá bom, senhor ranzinza. Você... Tá bem, cara? Tava caladaço na reunião. Ah, é só que... Deixa quieto. Precisamos focar em descobrir como recuperar a moeda. É sobre isso, né? A moeda? Eu só queria... Eu só quero consertar o meu erro. Nem que eu precise morrer para isso. É um tanto merda ouvir isso e não lembrar na hora que a culpa é minha, por mais que ninguém mencione. Colete, Tiki. Você já se redimiu com o tanto que fez por nós? Não tirei a bomba do seu corpo à toa e ninguém mais vai morrer. Ninguém. Entendido? Eu entendo a sensação de culpa, mas não precisa sentir ela. É bom sentir um pouco. Ver o que me move. E arrancar ela da mão daquele merda de uma vez por todas vai fazer eu me sentir melhor ainda. Bom, você arranca ela do Gulliver e eu explodo o Kroll junto com os botezinhos dele. Que tal? Combinado, então, carioca. Achou alguma coisa? Ah... A defesa dele está bem difícil de entrar. Pera. Acho que eu consegui algo aqui. O que foi? Parece um registro automático de movimentação de energia da torre central. Que estranho. O que é estranho? Ah, oi Larissa. Tem um registro de energia da torre central que está bizarro. Deixa eu ver. Nossa. O que foi, gente? Está tendo uma movimentação inacreditável de energia entrando no prédio central da Criotec. E parece estar se expandindo. Deixa eu ver. Caralho. Ela está indo em ondas em um raio de um, não, dois quilômetros até o prédio central. Que porra está acontecendo? Eu não sei. Não dá para definir que tipo de energia é. Não estou conseguindo desbloquear mais nada com o satélite. Nem eu. Mas precisamos descobrir o que está acontecendo. Eu posso criar um campo mediúnico e expandir a rede de vocês. Deve ajudar. Se conseguir. Porque isso parece sério. Vou começar agora. Mas me acordem somente se for extremamente necessário ou o campo se fecha, tá legal? Pode deixar. Como estamos, pessoal? Felipe, tem algo sério acontecendo. Dá uma olhada aí nisso daqui. O barbário está meditando? Está expandindo o campo dela. E eu sinto que tem algo acontecendo, mas não sei o que. Encontraram alguma coisa? Ah, pessoal. Mas o quê? Essa energia está indo toda para a Criotec? Gente, acho que vocês vão querer olhar pela janela, tipo, agora. O que foi, Verônica? Meu Deus. Que porra é essa? O que está acontecendo com o centro da cidade? Ele está sumindo. Acho que encontramos a fonte de energia. É toda simulação. O maldito está absorvendo o simulacro. Alvo a identidade de manifestações e presenças. Compreguem-se. Sejam festas em uma falta universal. Unifiquem-se. Sigam as leis cósmicas de seu mundo falso. Compreguem-se em uma uniculidade. Transcedam as barreiras de sua falha e decadente realidade. Apresente-se a Crow. 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 Galpa. Acorde ela. Agora. Larissa. Acorda. Galpa. Ele está consumindo tudo. Crow está usando a moeda junto à fábrica. Tudo está indo para lá. E todas as almas do simulacro. Ele está absorvendo todas. Vai tudo acabar agora. Felipe. O que vamos fazer? Verônica. Consegue navegar até a torre da crioteca? Chegar perto de lá? Vamos ser absorvidos também. Eu, Felipe e Larissa podemos nos guiar por possíveis atalhos? Verificar onde bolsões de corrupção estão surgindo e desviarmos. Ah, merda. Não tem o que fazer, né? Espero que você tenha calibrado direito o meu braço, tio. Agora é a hora de testar ele de verdade. Vamos rápido. Galpa. E a Celeste? Já está bem, meu amor. Está dormindo. As defesas já estão ativadas. Sacita a defesa. Irina. Fiz um encantamento. Bem forte. Sua filha estará mais segura. Você está bem? Esgotada. Mas não se preocupe comigo. Temos que ir agora. Coloquem os cintos. Colocou o berço da Celeste no campo de força, Galpa. Tá. Sua nave aguenta, né, Verônica? Não é hora de perguntar isso, Larissa. Mas sim. Merda, o que foi isso? Acho que é nosso prédio sendo absorvido. Se segurem. Está sentindo alguma coisa? Verônica, bolsão de corrupção à esquerda. Desvie agora. Galpa, Celeste. Não se preocupe, Larissa. Eu estou segurando o berço. Verônica, bolsão à frente. Sobe. Joga a gente para cima das nuvens, Carioca. Ai, que inferno. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Estamos saúdos. Acho que as ondas de absorção não chegaram aqui em cima ainda. Mas, olhem pela janela. A cidadela está sendo totalmente consumida. E não vai parar só nela. Nós agora temos um caminho livre até a torre, pelo menos. Se preparem, patrulheiros. Está na hora da nossa última batalha. O que aconteceu? O motor esquerdo passou por um bolsão. Ele foi deletado. Estamos perdendo, auditor. Achei que eu não estou sabendo, inferno. Verônica, joga ela para a esquerda. Agora. Para a gente bater direto na porra da torre da Claiotec? Só faça. Quante merda. Irina, Larissa, me dê a mão. O que você vai fazer, filho? Impacto em 15 segundos. Preciso que concentre a energia de vocês. Segure minha mão, Larissa. Impacto em 10 segundos. Galpa, galpa. Segura, Celeste. Agora, Felipe. Impacto em 5 segundos. Vamos atravessar a parede. Segurem-se. Estão... Estão todos bem? Estamos vivos. O que você fez? Encantamento de proteção. Sempre útil. É. Obrigada, feiticeira. Muito bem, Felipe. E agora? Estamos dentro da torre da Claiotec. O olho do furacão. O simulacro está sendo totalmente consumido lá fora. Mas aqui dentro estaremos seguros. Pelo menos até tudo ser sugado e a torre em si começar a ser absorvida. Qual o plano, Felipe? Precisamos achar a moeda de Gulliver. Consegue traçar uma linha mediúnica para saber onde ela está? Nem preciso. Eu senti ela com toda a potência do mundo quando eu criei o canal pelo satélite. Ela estava me chamando, ela estava chamando todos nós. E onde ela está? Na fábrica, em um nível inferior. Eu vi claramente ela em um painel de controle com sua energia sendo extraída. Crow matou a Gulliver e o absorveu. Ele é insano. O simulacro não entrou totalmente em colapso por pura sorte. Então é só a gente descer lá? Dar a moeda para os feiticeiros ali e pronto, né? Não vai ser tão fácil. Nunca dissemos que seria. É sério, a moeda não é uma única coisa ligada diretamente à fábrica. Crow também está ligado diretamente ao maquinário. É como ele está absorvendo toda a realidade. Eu já imaginava isso. Vou usar a moeda para me mandar diretamente a ele e inserir o chip. Felipe, a essência do Crow está muito grande e está aumentando. Você terá que entrar diretamente dentro de sua matriz para conseguir fazer isso. E eu não sei se você conseguirá sobreviver a isso. Eu e Felipe conversamos sobre isso. E já imaginávamos que seria possível. Não se preocupem. Preparamos feitiços de contingência caso o Felipe fique comprometido. Então é ele quem vai entrar na matriz de Crow? Sim. Irina dará cobertura externa caso aconteça algo. Boa sorte, Felipe. Tem alguma dica para sobreviver lá dentro? Só posso dizer que não é um lugar muito agradável para se estar. Nunca pensei que seria. Precisamos descer imediatamente. A absorção da realidade está cada vez mais veloz. Logo vai ser a nossa vez. Temos algum plano de ação? Sobrevivam. Vamos. E a Celeste? Fica comigo na mochila. Não vou deixar nada acontecer com ela. Você fica lindo de paz, sabia? Te amo. Vamos. Paramos. Que porra foi essa? Nem os botes escapam da fábrica. Não parem. Evitem os bolsões de corrupção se não querem ter o mesmo destino daquele bot. A fábrica está no subsolo. Não temos tempo para isso. Não está sugerindo o forço do elevador, tá? Encontro vocês lá embaixo. Verônica! Bem, espero que as minhas luvas magnéticas estejam calibradas. Vamos. Eu não vou saltar com a Celeste. Vá, vá. Vocês vão flutuar. Agora vão. Obrigada, Irina. Me dá a mão, Galpa. Minha magia está fraca, Felipe. Minha essência. Vamos destruir ele. Você vai ficar forte de novo. Ei, Felipe. Tem certeza que não quer ajuda quando pegar a moeda? Preciso de você do lado de fora, Irina. Para proteger os outros. Mas... Já conversamos sobre isso. É o único jeito. Certo. Vamos. Chegaram todos, bem? Ah, a Celeste não acordou. Estamos bem. Se proteja! Vou explodir a porta. Vamos! Jesus Cristo, que porra é essa? É a fábrica, funcionando. Olha lá em cima. A câmera de Crow está totalmente ligada ao maquinário. A energia aqui é muito forte. Larissa, onde está a moeda? No núcleo da fábrica, no centro de comando. Eu não consigo nos guiar até lá. A energia aqui é muito potente. Não se preocupe, patrulheiros. Nós mostraremos o caminho para vocês. Maldita! Vão! Eu seguro eles! Boa sorte, carioca! Vai também, Tiki! E perder a chance de acabar com esses dois? Por favor, né? Indificou sua arma, não foi? Ajuda de um amigo das ruas, seus merdas! Como se fizesse a diferença? Vai ser um prazer te matar de novo? Tentem a sorte! Ah, que desgraçada! Verônica, granada! Separamos eles. Usa o braço com força total em um deles. Eu cuido do outro. Toma essa, seu puto! Verônica, cuidado! O outro bote! Seu merda! Não vai fazer muitos estragos sem seu braço, não é? Sua desgraçada! Morra! O quê? A espada caída do seu irmãozinho, pote de merda! Manda um abraço para o Kroon no inferno quando mandarmos ele para lá! E aí, quer uma mãozinha aí, carioca? Hum, muito engraçado, Tic. Mas, obrigada. Toma, pistola de mão. Tá bem para continuar lutando? Qual é? É a primeira vez que eu perco esse braço, cara. Vamos até os outros. Pelos deuses! É... É enorme! Estamos no epicentro de tudo. Precisamos ser rápidos. Ali! Vamos até lá para... Boa patrulha! Cro! Sejam bem-vindos ao começo de uma nova realidade. Sejam bem-vindos a um novo mundo. Bem-vindos a mim... Felipe! Vá pegar a moeda! Não tão rápido! Que barulhos são esses? Pessoal! Vocês estão bem! Tá vindo um mar de botes! São milhares! Verônica! Destrua a caixa que guarda a moeda! Eu tenho que carregar minha arma! Puxa de merda! Eu já não cansei de vocês! Já me cansei de tudo! Só fora, Verônica! Vocês não vão, cara! Alcum! Chega! Verônica! A moeda, Felipe! Não tem eles! Agora! Não deixem pegar a moeda! Parado! Esse nome! Felipe! Pegue a moeda! Pegue ela! Soque! Não! Eu tenho que ir! Vai se fuder, Cron! Você deve cortar seus próprios laços, garoto! Deve cortá-los com as suas próprias mãos! Mas creio que você tem que entender o porquê está lutando! Porquê está puxando o gatinho! Felipe morreu, doutora! E quem é você, então? Alguém que não existe! Você demorou! Ricardo? Surpresa em me ver! Onde... Onde estamos? Estamos no fim! No fim? A matriz de Crow é confusa, grande, perigosa... Precisamos chegar ao seu núcleo para colocar o Chico de Santos! E por que você está aqui? Não imaginou que eu fosse perder isso, né? Eu... Certo! Eu não consigo ver nada! A gente está no limiar externo de Crow! Precisamos entrar! Só... Caminho! Eu te ajudo com isso! Temos... Só que abrir uma porta! Certo! Crow tem inúmeras camadas de proteção dentro da sua própria matriz! Todas brutalmente corrompidas, é claro! Imagino que quanto mais perto do centro, mais estarão! Imaginou certo! Mas... Por que ter essa forma? Por que... Por que montanhas? Vai saber! As formas da matriz de Crow estão se chocando contra si mesmos à medida que... Ele consome mais e mais realidade lá fora! Não tente racionalizar o processo das camadas que estamos passando! Não é algo a ser racionalizado! É como respirar, não é? Acho que finalmente entendeu esse seu lado, né? Depois de tudo que passamos... É um tanto difícil me manter ligado a isso tudo! Ainda mais com o que vai acontecer quando... Sai daqui! Felipe, cuidado! Foi embora! Foi embora! Fique quieto! Tá tudo bem? Eu imobilizei ele! É Crow? Não! Por favor! Ele não entende! Ele vai destruir tudo! Parece ser... Uma parte dele... Uma parte de sua essência... Uma parte dela que... Já não existe mais! O que é você exatamente? Uma ideia que... Que ficou pra trás... Ele se reprogramou... Não era pra... Nada disso estar acontecendo... Sua raiva ao ver tudo se destruir e... Não poder fazer nada por milênios! Sua ambição por controle... Ele vai se consumir antes de ter o poder que deseja! E vai levar a realidade com ele! Dentro e fora do simulacro! Você não é Crow, então! Eu... Eu não queria isso! Era só se manter quieto! Era só se manter firme! Resetar! Voltar a dormir! Felipe, a gente não tem tempo pra isso! Quantas camadas até o núcleo? Sete! Estamos na segunda! Sempre sete, não é? Vamos logo, então! Não! Não! Não vão! Vocês vão morrer se forem! Como ele irá... E como eu irei? Ouça o meu aviso! Ouça o meu aviso! Ouça o meu aviso! O que aconteceu com ele? A essência foi esquecida! Tudo está sendo lentamente por aqui! Está se tornando algo... Novo e... Estável! Devemos nos preocupar? Fique atento! Vamos para a próxima camada! Como está aqui? Aqui, agora! Alguém tem que te guiar! Por que não, eu? Sua essência sempre me acompanhou, não? Fiquei marcado em você! Acho que sempre soube disso! Acha que estou puxando o gatilho pelas razões corretas? Esse não sou eu que... Espere! Abaixe-se! Que barulhos são esses? Olha ali! Eles estão... Devorando a si mesmos? Alguns estão... Presos na lama... Os de cima que fazem um banquete... Afunde, verme! Recusou a unificação! Teve fome demais apenas para si! Não... Não... Para o lado! Como vamos passar por eles? A porta está logo na frente... Os que estão lá a lama... Não vão incomodar... Agora os de cima... Ainda tem sua arma? Sim... Então... Corre! Se socorrem! Peguem as aliáveis! Agora, Felipe! Conseguimos! É, mas... Por favor, não fala nada em voz alta! O que... Abaixe-se! Caminhe devagar! Eles conseguem nos ver? A gente não deve chamar a atenção deles! Não estão focados na gente, mas... Não vamos dar a chance! São... Tão grandes! Por que estão focados, então? Olha pra cima! Querem... A barra de ouro? Estão dedicados a pegar ela! Olha tudo pra eles! Mas o que são esses monstros? Ainda são pro... Parte... Mais... Volátil dele! Vocês o percebiam dessa forma antes de saberem... Que ele... De fato é! Como um monstro! Sem forma! Mas cuidado onde pisa! Quanto mais perto chegamos da porta, mais virá! Eles se tornam mais violentos! Estão se destruindo! É o que vai acabar acontecendo com tudo! Vamos! Abra a porta! Ricardo! Cuidado! Porra! Essa foi por pouco! Eles estão se matando! Facções! Mais facções! Dez essências do próprio Crow! Tentando... Tomar controle do próprio Crow! Sua raiva aqui é mais forte! Temos que ficar atentos! A partida aqui é mais fácil pra ele nos achar! Para o próprio Crow nos... Cuidado! Eu falei pra sair daqui! Você está bem? Felipe, foco! Merda! Eu tenho que perder tanto me destruir! Palhado de merda! Morra! Morra! Corre! Nada basta! Todos os caidores! Todos os malditos imbecis! Abra a porta em casa! Você... Você está bem? Tô... Tô legal! É bom te ver em ação! Sou pinta de comandante sempre se deveria, né? Não é hora pra fletar! Vamos! Por onde temos que passar agora? Está escuro aqui! Estamos na sexta camada! Pode ficar perigoso! Mas também não vejo nada! Você anda! O quê? É a sua vez! Vamos purificar este que não contempla a unidade! Que não contempla o verdadeiro sentido do mundo! Game! Próximo! Merda! Não consigo me desamarrar! Acho que é você, Felipe! Pra ser executado em pressa pública? Boa sorte! Estamos perto do núcleo! Há o mesmo tempo que ele pode nos ver agora, ele pode nos ouvir! Tente falar com ele! Próximo! Um jogo ao vivo! Ah! Felipe! Estava te esperando! Você realmente conseguiu chegar à minha cidade, não é? Que jogo é esse, Crow? Jogo! Jogo! Como ouça! Profanou heresias! Profanou mensagens contra a grande ordem! Contra o nascer de um novo mundo! E por quê? Você não percebe que está louco, não é? Ah! Patrulheiro! Bruxo! Discípulo de Irina, não é? Esses são os seus pecados! Pecados contra quem? Contra você, Crow? Um sacerdote não é o mesmo que seu Deus! Eu apenas falo por ele! Isso é uma piada, não é? Você se arrepende, bruxo patrulheiro? Dos meus pecados? Da sua profanação! E o que acontece se eu me arrepender? Não me torno uma variável fora de controle mais? Não me torno um simples humano simulado de merda que seu Deus não conseguiu controlar, nem após o reset completo da realidade? O que quer dizer? É isso, não é, Crow? Se seu Deus é tão poderoso, se você é tão poderoso como um relis humano conseguiu derrubar tantos planos de um Deus! Você sabe que isso é mentira! Você teve ajuda na bruxa! Ela é tão poderosa quanto você, então? Ela também é uma deusa? Calma! Um ser tão poderoso, tão obsessivo por controle, que não percebeu estar perdendo o controle de si mesmo! Que não percebeu que a realidade que controlava estava caindo aos pedaços! Calma! 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 Que não viu nada além de si próprio! Pois a variável aqui não somos nós, Crow! A variável aqui, o programa que fugiu da sua programação! que se corrompeu! Que está se destruindo e destruindo tudo ao seu redor! É você! Calma, porco! Julio! Mpielt da Ginny напрats withuster consciência! É você que quer destruir em uma especialmente Moving Like? Você está aí? Ricardo! Ricardo! Foi inteligente fazer ele colapsar! Ele realmente é muito instar, chegamos ao seu gefunden! Tá, e agora? Agora? Agora é o fim. Pegue o chip e vamos logo. Ricardo! 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 Ele não está mais aqui. Ninguém está. Só nós dois. O que você fez com o Ricardo? Você destruiu tudo, querido. Tudo. Eu te odeio. É. Temos isso em comum. O que você fez com o Ricardo? Acho que você entende isso agora. Mas a parte interessante da magia é o potencial que ela tem de modificar nossos arredores e modificar nossas essências. Para de joguem isso. Cadê o Ricardo? Mas tem algo que você não pode modificar em si mesmo. Não é, Fina? Do que você está falando? Se modificar isso, sua essência se alteraria tanto que você nem sequer existiria mais. Seu principal sofrimento é o que te faz ser você. Que tal se lembrar de... Que tal se lembrar de sua escola e de quem você realmente é? Isso não. Bem-vindo ao seu inferno em particular, conselheiro. Você não pode sair daqui sem se perder de si mesmo. É o que forma a sua essência, tal qual você se encontra na lua. Essa é a sua luz. Não, não, não. Um assassino. Um destruidor de vidas e mundos. Não somos tão diferentes. E quando menos perceber, eu terei absorvido tudo e você não terá mais de nada. Apenas uma lembrança é esquecida. Aproveite seu sofrimento enquanto ainda existe. Felipe. Ai, Deus. O que você está rindo? Você é mesmo idiota, não é? É tão centrada em si mesmo que acha que todos também vão ser. E quando, na verdade, eu não vou a mínima para manter minha própria essência. Na verdade, eu já vinha com o intuito de destruí-la. E? Apenas eu posso mandar esses demônios embora. Mas vou mandar mais um com eles. Adeus, cronão. Não, não quero te conviver. Felipe, o chip, agora! Seu desgraçado! Ricardo? Acabou? 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 Eu estou com medo de ter me perdido. E também estou com medo de partir. Eu sei que, no fundo, você sabe muito bem quem você é e por que puxou o gatilho. Me dá a mão. Temos uma última porta para abrir juntos. Temos uma porta para abrir juntos. Temos uma porta para abrir juntos. os botes, eles, eles estão sumindo. A fábrica está perdendo a força. Será que foi... Foi o Felipe? Será que ele... Será que ele conseguiu? Bom trabalho, garoto. Ele conseguiu? Você está falando sério? Sim. Ele conseguiu. Crow foi hesitado. Eu não estou acreditando. Tiki! Calpa! Conseguimos! Sim, merda, sim! E cadê o Felipe? Sério, ele tem que voltar para a gente comemorar. Ele está dentro do maquinário, Irina. Irina? Irina. Cadê o Felipe? Ele... fez o que tinha que fazer. Vamos. Temos muito trabalho para regular a recuperação do simulacro. Ah. Larissa? Seu fudido. Nem para avisar. Ele já sabia, né, Irina? Sim. Não havia outro jeito. A energia era forte demais para a essência deles sustentar. Mas ele se sacrificou. Por nós. E pelo simulacro. Bem. Não vamos deixar isso ser em vão. né? A Pavlovna está certa. Temos muita coisa para consertar pelo chip dos Santos. Então acabou? Parece que... Sim. Ao abrirmos essa porta estaremos em um mundo que necessita de reparos. Mas temos a ferramenta para isso. E ninguém para impedir. Vamos viver. E vamos fazer esse mundo viver. Realmente, garoto. Bom trabalho. Bom trabalho. E vai. Bom trabalho. E vai. Tchau. A CIDADE NOVA Um trem? Foi o que nos chamou a atenção a Gulliver pela primeira vez. Literalmente há uma vida atrás. Sei lá. Senti que seria bom uma homenagem, talvez. Ele era um programa realmente peculiar. Sempre escondeu o quanto sofria. E por que sofria? Apenas ele poderia lhe dizer isso. Você está manipulando a morda bem, Felipe. O encantamento de seu pai era realmente impressionante. Vamos ver se irá ser tão efetivo com a verdadeira. Sim. E precisamos falar sobre isso, garoto. Sobre o que, Irina? Não me diga que não está sentindo também. Sim, estou. Minha conexão com a matriz geral está forte. Diria que mais forte que a minha. Ao menos por hora. O Crow está crescendo. A matriz está se tornando só ele. Está devagar. Mas sinto que vai aumentar em breve a velocidade de expansão. O que está acontecendo? Sinto que era o plano dele. Expandir. Consumir a matriz. Se tornar apenas ela. Eu sou o simulacrum, ele dizia. Agora realmente vai concretizar isso. Talvez tenha matado Gulliver para utilizar ele mesmo a moeda. Ignorando as complicações. A realidade não vai suportar a moeda. Nenhuma vai. O universo não permite uma essência tão intensa em sua conjuntura. Ele está louco. E vai destruir tudo dentro e fora das simulações. E o tempo está curto. Provavelmente precisaremos agir hoje mesmo, Felipe. E é sobre isso que quero falar com você. Sim. Eu ainda estou fraca. Além de ter dado minha essência quase toda para nos salvar na reconfiguração de Crow. Ela está ligada à matriz. Ainda consigo realizar magias. Mas com Crow tomando mais e mais espaço na matriz em si. Não sei se conseguirei manter minha essência por completo. E devido ao tamanho que nosso inimigo está atingindo. Provavelmente vai existir apenas uma forma de atingi-lo ou colocarmos as mãos na moeda. Teremos que entrar dentro dele, não é? Minha essência pode se desgastar por completo, caso eu tente. A energia de Crow e a energia do próprio encantamento de seu pai são intensas demais. Eu posso tentar. Mas não há garantias que eu consiga entrar em Crow. Ao menos, não sozinha. Então eu faço. Eu posso ir com você. Ou você pode me mandar para dentro dele e eu termino... Se eu te mandar para lá, você vai conseguir se manter? Existe a chance de... Que minha essência de fato se consuma, mas... Eu vou, Irina. Sozinho? Auxilie os outros do lado de fora quando chegar a hora. Mas, Felipe... Eu não posso deixar você morrer. Sozinho, você não irá sobreviver. Se eu for com você, podemos dividir a carga. Ou morremos nós dois sem concluirmos a missão. Sim, mas pode haver uma chance que você saia vivo de lá. Encerrar treinamento. Felipe, por favor. Você consegue facilmente suportar a ida, mas não conseguiria suportar a volta. Se for com você, posso dar o resto de minha essência para você sobreviver ou aplicar o chip? Irina... O que foi? Posso te pedir um favor? Claro. Preciso de uns minutos sozinho. Já venho até você. Certo. Pense bem no que lhe falei. Eu já pensei. Você precisa disso, não é? Já venho até você. Bom dia, cidadãos da Grande Cidadela. O dia começou hoje com uma suave brisa de verão e uma temperatura média de 21 graus Celsius. Perfeito para pegar uma praia. O debate presidencial será início às 17 horas, contando o horário do Atlântico. Mas as chapas já apresentaram suas propostas para resolver os principais problemas de nossa grande cidade. E parece que temos um candidato surpresa. Marta Lucar, a favorita dos habitantes, que misteriosamente havia abandonado a corrida, voltou com propostas ainda mais ousadas e brilhantes para uma melhor educacional e de distribuição de renda. Mas o nosso futuro nunca pareceu tão promissor. Os últimos dados indicam que a taxa de desemprego está abaixo de 4%. A violência urbana diminuiu novamente a mais 7 pontos. E as florestas interioranas estão cada vez mais verdes e repletas de voluntários para ajudarem em seu reflorestamento. Voltaremos com mais notícias relâmpago no Grande Jornal da Cidadela. Como é que estão as coisas lá na Cidadela? Bagunçado e barulhento, como sempre. Sente falta? Põe a merda, Gato. Perguntar não faz mal, né? Vai que a gente resolve comprar uma casa de verão lá depois. Ih, menino, cala a boca. Como que está indo o almoço? O macarrão está terminando de cozinhar. Vou deixar a sarinha lá no celeiro e... Ei, Luke. O que foi, garoto? O que foi, garoto? O que foi, garoto? O que foi, garoto? Mamãe! Oi, Celeste. Tudo bem, filha? Tem uma nave lá na frente, igual àqueles ETs. O quê? Tem certeza? O Luke saiu correndo quando viu. Me assustou. Vai lá pra dentro, querida. Eu e o papai vamos dar uma olhadinha, tá bom? Tá bom, mas se for um monstro... Aí você vem correndo salvar a gente, tá bom? Tá bom. Uma nave? Ah, aqui? O que será que é? Não sei, mas pega sua arma. Não acredito. Aí, pombinhos, não precisa ir na arma, né? Verônica? Viemos fazer uma visitinha. Matar a saudade, sabe? Tiki, eu... Nossa, tem tanto tempo. E posso dizer que Celeste está realmente uma graça. Irina? O que... O que vocês estão fazendo aqui? Depois desses anos todos? Parece que deu tudo certo pra vocês, né? Condona é bem longe da cidadela. A gente meio que gosta assim. É a terra natal do Galpa também. Aposto que foi assim que vocês começaram a conversar lá na patrulha, né? É, culpado. Vocês querem entrar? A gente tá terminando agorinha de fazer o almoço. Na verdade, não. A gente já tá de saída. Só viemos fechar algumas coisas. O quê? Eu sei que depois da criotec não quiseram se envolver mais com o processo de reparação do simulacro e eu super entendo, mas... Olhem só isso. Ela... terminou? Ao menos na Terra, a reparação está completa. Nenhum código quebrado, nenhuma variável potencialmente destrutiva. O chip de Santos realmente fez seu trabalho direito. A reparação tá se expandindo pelo universo cada vez mais rápido. Eu e o Tic vamos pra lá. Espera. Você vai pro espaço? Com o Tic? É. Vamos ver se encontramos uns contratos de mercenários, carpinteiros, ou o que é que aparecer. A gente quer ver a reparação do simulacro de perto também. Verificar se tá tudo indo nos conformes, fora da Terra e contornar qualquer coisa que atrapalhe o processo. Ah, o Tic pode ser um palerma, mas pelo menos é alguém com bom gosto pra série. E indo com a Verônica, quem sabe eu não convenço ela que o final de 64 Messages for Beyond é um lixo. Você não começa. E... Queria te perguntar uma coisa, Larissa. Claro, o que foi, querida? Você ainda é médium? Tem certas coisas que não conseguimos deixar de ser. Depois de tudo que passamos... Sei lá... Um dos motivos pra ir pro espaço é... Será que o Trax tá lá? Em algum lugar? Tô sendo idiota, né? Mas... Mas ele falou pra eu encontrar ele lá em cima. Nas estrelas? Sim. Meu bem, lidamos com tanta coisa e tem tanta coisa que não sabemos. O Trax se conectava com tudo de uma forma muito... Sutil. Quem sabe ele não sabia pra onde ele iria antes mesmo de ir. Tenho certeza que se você procurar o suficiente vai achar ele. Ei! Obrigada, Lari. De verdade. E quanto a você, Irina? Vou voltar a fazer o que sempre fiz. Ainda tenho muitas culturas a orquestrar, sabia? Mesmo que talvez de forma não tão direta. Mas vamos nos encontrar ainda. Não se preocupem. E... Eu vim trazer isso. O que é isso? O gravador de superintendente era... Era do Felipe, depois foi meu. No dia que fomos até a crioteca... No dia que Felipe... Se foi... Eu e ele sentimos que algo iria ocorrer. Algo grande. Então ele me pediu um favor. Se retirou por uns minutos e voltou com isso. Caso sobrevivêssemos e a corrupção fosse irreversível... Ele pediu para lhe entregar o barbalho. Sobrevivemos. E a corrupção foi revertida. Eu... Obrigada, Irina. Papai, é para desligar o fogo do macarrão? É o inferno... É para desligar para mim, amor, por favor. Bem, pessoal, temos que ir. O espaçoporto fecha daqui a pouco e precisamos ir para a galáxia de Emeris. E vocês estão longe pra caramba do espaçoporto, Jesus Cristo. Não é como se a gente fosse pegar trânsito, né, palhaço? É melhor prevenir do que remediar, Carioca. Foi bom ver vocês. Já foi muito bom ver vocês também, gente, mas... Avisem antes de vir da próxima vez. Ah, se vocês tivessem telefone... Vamos lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Até breve. Até. Laris? Amor? Oi. Tá tudo bem? Quanto à questão do gravador... Tem... Uma fita aqui. Acho que é pra mim. Você quer que eu veja com você? Não. Preciso fazer isso sozinho. Tudo bem, então. Eu vou lá ver o almoço e a Celeste antes que ela bote fogo na cozinha ou sei lá. Vai lá, meu bem. Eu te amo. Também te amo. Vamos lá, então, conselheiro. O que você tem pra me falar? Oi, Larissa. Se você está ouvindo isso, então realmente tudo chegou ao fim. Se você está ouvindo isso, eu me fui, mas... Se você está ouvindo isso, você não se foi. Nosso mundo não se foi. É isso que importa. Espero que a nossa família não tenha partido também. Engraçado. Eu me lembro da única vez que gravei um arquivo de alcunha pessoal nesse gravador. Foi há tanto tempo que eu não conseguia falar com ninguém na época, mas eu precisava... Eu precisava falar. E agora eu tenho não só esse gravador, mas pessoas inacreditáveis com quem vivi uma jornada pra confiar. E que jornada, não é? Tudo que vivemos, as pessoas com quem convivemos, as pessoas com quem lutamos juntos. Todas ali fora, prontas pra morrer uma pela outra. Prontas pra morrer por esse mundo. Eu penso como todos nós mudamos desde que... É difícil pensar no começo pra tudo isso. Podemos falar que foi irlock. Eu nem interagia com você na época. Galpa tinha partido, Verônica era bem mais torrona que hoje. E Trax... Trax... É o Trax, não é? Será que éramos os vilões na época? Ou será que tudo que fizemos foi pra chegarmos onde estamos hoje? Eu não sei se importa agora, pra falar a verdade. O que importa é o que vamos fazer. O que importa é as pessoas que nos tornamos. E o que importa é que você tenha uma filha linda com o Galpa. Que o Tio encontrou seu lugar novamente aqui. Que Verônica se tornou a melhor amiga que alguém pode querer ter. Que Irina nos guiou pra caminhos incríveis. Que o Chips do Santos está conosco. E que Trax conseguiu o impossível. E nos deu uma chance de vitória. Isso que importa. Mesmo se você nunca escute esse áudio. Mesmo se falharmos. Eu tenho orgulho de nós. De vocês. Do que nos tornamos. Talvez seja estranho falar, mas... Tenho orgulho de mim. Algo grande vai acontecer. E eu estou pronto pra isso. Pronto pro fim. Obrigado por ter sido minha melhor amiga. E por ter me feito acreditar em mim novamente. Obrigado por me lembrar do meu nome. Obrigado por sempre me ajudar a me lembrar quem eu sou de verdade. Eu me despeço agora. De você. De Galpa. De Celeste. De Trax. De Verônica. De Tic. Me despeço de Irina. Me despeço de meu pai. E me despeço da patrulha. Mas me despeço sabendo quem eu sou. Me despeço em meus termos. Sabendo de quem nós somos. E do que fazemos. Eu sou Felipe. Eu sou o superintendente. Eu sou conselheiro. Eu sou o amor de Ricardo. E deixo aqui. Pra Larissa, minha amiga. Meu último arquivo. Eu sou o amor de Ricardo. 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 Amém.